Primeiro, em nome do grupo de estudos de estética e crítica de arte, gostaria de agradecer a presença do Ethan e da professora Luana Gostan, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, e bom, vou fazer uma breve apresentação, o Ethan ele é artista, artista plástico, está trabalhando agora em temas relacionados ao artismo, como apresentar o artismo esteticamente, tem trabalho agora na ocupação Cambridge, por exemplo, em São Paulo, e a professora Luana Gostan, ela é professora do Unifesp, estava marcado para mim para o professor Pedro Cesarinho, mas ele não pôde vir, e ele indicou a professora Luana para mim, no lugar dele, a professora tem pesquisa relacionada aos origens da Austrália, e ela sempre, ela é antropóloga, sempre trabalha na intersecção entre antropologia e arte. não sei mais tempo, mas eu vou passar a palavra. Boa tarde, obrigada pelo convite, Alex, Pedro, eu estou aqui substituindo um colega cujo trabalho eu realmente admiro, então é uma responsabilidade, acho que eu e o Pedro Cesarinho somos dos poucos antropólogos que trabalham diretamente com arte, que se interessam por isso, acho que o interesse pela arte dentro da antropologia está crescendo, a gente percebe quando tem as reuniões de antropólogos, os congressos, cada vez mais os GTs aparecem e começam a se repetir, não há ano, então eu estou otimista com isso, mas de fato são poucos ainda os professores, as disciplinas que tentam fazer um cruzamento entre história da arte e antropologia, então eu estou contente de estar aqui, apesar de ser um acaso, mas estou feliz de conhecer alguns presentes, de conhecer seus trabalhos, enfim, eu sinto muito não ter podido vir nos outros dias, mas é que como realmente foi uma coisa de última hora, já não tinha mais como me reagendar. Eu vou apresentar aqui o grande desafio de falar rapidamente, porque vou falar de um tema do qual eu gosto muito e que é muito apaixonante, quando eu falo pela primeira vez, quando ele anunciou, provavelmente todo mundo achou super exótico, que estranho, arte de arborídea australiana é um negócio que ninguém conhece, mas é um fenômeno muito interessante que a gente, que eu acho que aqui a gente tem muito a aprender com esse caso australiano, é um caso talvez único no mundo em que as artes indígenas são consideradas como arte contemporânea, elas estão em museus, em galerias, em casas de leilão, elas atingem cifras muito altas, mas além disso elas também servem como forma de agência e de ação política para as populações indígenas. Então é um tipo de produção muito híbrida, que surge na interface entre povos indígenas e brancos e que tem alguns aspectos muito interessantes que permitem que os próprios artistas indígenas agenciem o seu trabalho, tomem algumas decisões, ganhem dinheiro com isso, mas claro que traz também alguns pepinos, algumas questões espinhosas, como apropriações indevidas, algumas falsificações, já teve até casos de um pintor, um velhinho que é muito valorizado, que foi sequestrado por um galerista. O galerista sequestrou o velhinho e falou, você vai pintar cinco quadros desse tamanho, senão eu não vou te libertar. Então assim, tem casos escabrosos, mas também tem casos muito interessantes. Então o desafio que eu tenho aqui é apresentar em pouco tempo a pesquisa que eu vou mostrar aqui é resultado da minha pesquisa de doutorado. Então eu estudei esse caso durante cinco anos, fiz a minha pesquisa de campo lá na Austrália e acho que pensar sobre o caso australiano ajuda muito a pensar pelo negativo no contexto brasileiro, porque é exatamente o contrário. Aqui no Brasil a gente nem acha que exista arte indígena, a gente acha que existe artesanato, que é um cestinho que você compra por cinco real e já acha super caro. Aqui as pessoas tratam assim, artefatos indígenas. Então eu acho que serve até para a gente pensar por oposição. E eu fiquei pensando também de que maneira eu poderia relacionar a minha fala à do Ícano, que vai falar de coisa de mim. Eu conheci o trabalho dele agora, achei muito interessante, fiquei super encantada, então já valeu por isso esse convite. E eu acho que o que eu vou fazer é o imposto do que ele faz. Depois você me diz se você concorda. Porque acho que ele é um artista que lança a mão de questões das ciências sociais e de métodos talvez um pouco etnográficos. E eu sou uma antropóloga que tenta mergulhar no mundo da arte, que tenta fazer análises visuais, que tenta entender o sistema das artes sendo antropóloga. Então tendo esse olhar que sempre procura construção identitária, que sempre procura diálogos interculturais. Então eu com esse olhar antropológico tento mergulhar no mundo da arte. Eu acho que o Ícano, com o seu background artístico, vai se aproximando de questões antropológicas e de métodos antropológicos. Então de alguma maneira é possível que a gente tenha uma simetria inversa aqui nessa mesa. Mas depois vocês me dizem se vocês concordam. E eu estou com dificuldade de ampliar. Se me ajuda, por favor, bem. Então, aqui no mapa, vocês veem os locais em que eu fiz a minha pesquisa de campo. Um autor chamado Clifford tem falado muito que a antropologia contemporânea hoje trabalha com etnografias multissituadas. Eu acho que eu sou um pouco assim, né? Vejam a quantidade de lugares em que eu fiz a pesquisa de campo. Porque eu não queria estudar um povo especificamente. Eu queria estudar o Sistema Nacional de Arte Indígena, que é composto por mais de 70 cooperativas autogeridas pelos próprios aborígenes. Uma centena de galerias comerciais que vendem arte contemporânea de branco e arte indígena. Os museus públicos australianos, que são todos obrigados a ter uma ala para arte indígena. Então, para eu tentar captar de uma maneira macro e panorâmica esse sistema, eu optei por fazer a pesquisa de campo, tanto nas cidades grandes, que ficam ao sul, no sudeste. Aqui tem Sydney, aqui tem Melbourne e todo mundo acha que a capital é Sydney. Mas, na verdade, a capital é Canberra, que é uma cidade planejada, lembra muito Brasília, tem eixo monumental, tem um lago artificial, fica numa região de cerrado, longe de tudo. E eles construíram essa capital porque tinha uma abriga entre Melbourne e Sydney para ver quem ia ser a capital. Então, a solução foi uma terceira cidade no meio do caminho, entre as duas. A Austrália tem quase o tamanho do Brasil, eu vou falar um pouquinho porque a gente não sabe quase nada sobre esse país, mas a população australiana é do tamanho da população de São Paulo, tem 20 milhões de pessoas para um país que é quase do tamanho do nosso. Então, é um país muito rico, com um dos melhores índices de qualidade de vida do mundo para os brancos, que fique claro. e, do ponto de vista geográfico, as grandes cidades estão todas na costa. Então, são essas três, aqui no sul. Lá no norte tem Darwin e tem também algumas nessa costa azul clara, mas o interior, dois terços do país, são cobertos por um deserto. Nesse deserto vivem dezenas de povos aborígenes. Bom, eu vou começar então falando sobre o não lugar dos aborígenes na sociedade australiana, o que é uma contradição porque o não lugar dos povos aborígenes contrasta com o ultra mega blaster lugar da arte indígena. Então, a arte tem uma visibilidade incrível e os artistas ainda são praticamente invisíveis. Em termos populacionais, 2,5% da população australiana é composta por povos indígenas. Aqui no Brasil, a gente tem 100 vezes menos. Proporcionalmente, lá tem muito mais do que aqui. Mas eles têm uma diversidade... Não, eu estou falando errado. Aqui é 0,2%. Então, 10 vezes menos, né? Bom, todo mundo aqui deve ser de humanas e de artes, então você pode ficar muito chocado com o meu ego de Konk. Em termos de diversidade linguística, o Brasil tem muito mais. A gente ainda tem 180 línguas diferentes faladas aqui no Brasil. Lá na Austrália, são cerca de 20 línguas. Não existem grupos sem contato. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 50 grupos que são isolados, sobretudo em Rondônia, em Roraima. Lá na Austrália, não. Mas são poucas pessoas que falam inglês. Geralmente, são os mais jovens. Ainda tem uma grande diferença, quando a gente compara os indicadores sociais, os indígenas vivem 17 anos a menos, em média, do que os brancos, lá na Austrália. E a renda dos indígenas é apenas 35% da renda dos brancos. Então, tem uma grande diferença em condições de vida. E isso tem a ver com uma colonização muito violenta. A colonização australiana é muito mais curtinha do que a brasileira. Os ingleses chegaram à Austrália em 1788. Eles chegaram na costa de Sidney. Então, são pouco mais de 200 anos. É realmente um período muito curto, mas muito cruel. Os ingleses, quando chegaram, desenvolveram uma política de raptar as crianças das suas famílias, para que elas esquecessem a língua. Então, um terço das crianças aborígenes, até o ano... E isso daí aconteceu, gente, até os anos 1970. Não é uma coisa, assim, muito distante da gente. E essas crianças eram criadas em missões religiosas, as meninas para serem serviçais domésticos e os meninos para serem peões de fazenda. E a ideia era assimilar esses aborígenes. O que vocês estão vendo aqui é a foto de um jornal da década de 1930, com fotos de menininhas que foram tiradas das suas famílias. E alguém recortou e fez um X na menininha que é mais branca. Porque tinha também alguma mestiçagem, menos do que no Brasil, mas tinha por conta da violência sexual. E as menininhas mestiças eram adotadas primeiro. Algumas famílias brancas adotavam para essas menininhas serem serviçais também. Então, alguém escreveu, eu achei isso em um arquivo, alguém escreveu embaixo, eu gosto da pequena menina no meio, mas se ela já tivesse sido pega por outra pessoa, qualquer uma dessas serve, contanto que seja forte. Então, quer dizer, são dois séculos de uma prática colonial muito violenta. Tinha uma lei, por exemplo, que se um aborígene chegasse perto de um branco, esse branco tinha direito de atirar para matar. Isso era uma coisa legalizada. E a população australiana não indígena diz que não sabia de nada disso. Em 1990, saiu um relatório encomendado pelo governo trabalhista, que tinha assumido o poder, e ele encomendou para historiadores, antropólogos, um relatório, porque já havia alguns rumores sobre esse sequestro. Esse relatório, que saiu em 1997, escandalizou a Austrália Branca, porque era um pouco como a classe média alemã, quando alega, não, a gente não sabia o que estava acontecendo nos campos de concentração, era muito longe e tal. E a população australiana, nossa, isso estava acontecendo aqui? A gente não estava sabendo que era assim. Enfim, e uma coisa que nunca aconteceu aqui no Brasil, e que eu acho que é interessante, o primeiro-ministro, em 2008, ele fez um discurso chamado We Are Sorry, em que ele falou assim, pedimos desculpas pelas leis e políticas de sucessivos governos que infringiram profundo sofrimento aos australianos, às mães, pais, irmãos e irmãs, pela erosão de suas famílias e comunidades, pedimos perdão. E por que eu estou dando esse pano de fundo político? Porque eu acho que isso ajuda a explicar todas as políticas públicas de fomento às artes indígenas, que se multiplicam daí em diante. Quer dizer, ninguém nunca me falou isso explicitamente, mas eu vejo esse paralelismo. A partir da década de 1990, quando se assume publicamente que a política colonial foi destruidora, as políticas de fomento à produção artística de repente, pum, se multiplicam. Elas já vinham vindo devagarzinho, mas só a partir dos anos 70. Então, tem uma coincidência histórica. A minha interpretação é que essa foi uma forma de reparação simbólica. E aí, o que aconteceu é que dos anos 1970, devagarzinho, e dos anos 1990, com mais intensidade até hoje, se formou algo que eu chamo de sistema das artes, um termo que a Raimonde Moulin, a socióloga francesa, usa, e alguns outros autores também, a Anan Kemal, e eu estou chamando de sistema os diversos sujeitos e as diversas instituições interligados que fazem com que a arte seja apreciada, circule, seja consumida e produzida. E esse sistema de arte indígena é pujante na Austrália. Ele é tão intenso que, para um brasileiro, é uma coisa... você quase fica bêbado quando você chega lá. É muito impressionante. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Estima-se que haja hoje cerca de 7 mil artistas indígenas lá na Austrália. Tem mais artistas indígenas do que artistas brancos. Isso dizem os pesquisadores. O mercado de arte indígena mobiliza até 300 milhões de dólares por ano. Existem hoje mais de 100 centros de arte nas comunidades anoríticas. O que são esses centros de arte? Eu vou depois falar um pouquinho, vou dar dois exemplos dos lugares em que eu fiz a minha pesquisa de campo. São cooperativas, autogeridas pelos próprios artistas indígenas. Todas as cidades em que eu fui, eu fui a várias cidades, pequenas, grandes, médias, possuem galerias de arte comerciais que vendem arte aborígena australiana. E também outros gêneros, outras etnias, outras nacionalidades. Aqui vocês têm um exemplo, o principal museu de Sidney, que é a Art Gallery de New South Wales, eles não fazem separação entre arte indígena e arte ocidental. Então, essa é uma sala do século XIX. E a gente vê ali esses tótens funerários indígenas junto com uma pintura acadêmica nas paredes. Quer dizer, eles fazem vários museus australianos que fazem esse diálogo. Essa é uma galeria numa das cidades mais turísticas australianas, que é Cairns. Vocês já ouviram falar de Cairns? Você já ouviu? Se vocês olham o mapa, Cairns está no Nordeste, perto daquela pontinha. E a grande barreira de corais, que eu diria que é a principal atração turística australiana, está aí nessa costa. E é de Cairns que saem as excursões para a grande barreira de corais. Então, é um ponto turístico muito importante. Eu vou até abrir um parênteses e contar uma coisa, porque a experiência de campo não é apenas séria, objetiva e científica, mas tudo o que a gente vive acaba impregnando a pesquisa e também a nossa interpretação. Eu vivi a Austrália como um local muito perigoso. E um dos exemplos, muito divertido, mas muito perigoso. Um dos exemplos foi esse passeio. Então, eu tinha ido para Cairns para ir para um parque temático aborígene. Em Cairns, tem um tipo de um hope hurry, de um play center aborígene, em que você paga 50 dólares para a entrada. E aí você recebe pintura facial, aula de dança, aula de como é que você joga o bumerangue e algumas coisas assim. Então, eu fiquei muito dividida, porque, por um lado, são os avorígenes de uma etnia chamada Tchapukai, que vivem nessa região. Eles é que trabalham nesse parque. Eles ganham dinheiro com isso. E eles adoram que venham turistas do mundo inteiro para vê-los. Eles curtem. Mas a gente fica com a... Assim, o nosso interior purista fica um pouco incomodado. Ai, meu Deus. Qual é o limite, né? Dessa mercantilização de uma identidade cultural. Eles é que têm agência. Eles gostam de fazer isso. Eles têm todo o direito. Mas a gente vai vendo... É uma coisa estranha. Você vê várias alemãzinhas tendo aula sobre como é que caça o canguru com o bumerangue. E aí tem o canguru, sei lá, de papel. Para você jogar seu bumerangue. Então, eu tinha ido para lá para conhecer este caso especificamente. Mas todo mundo dizia, Ilana, a barreira de corais cai do lado. Você não sabe quando você volta para esse lugar. Eu não contei para o CNPq, que eu fiz isso. Mas eu vi um dia e eu fui para a grande barreira de corais. E aí acontece o quê? É um barco que viaja 200 quilômetros. Acho que era 80 quilômetros. Eu realmente sou ruim de número, você já percebeu. E aí, quando você está chegando lá, depois de duas horas de viagem, eles começam a contar o que você vai ver. Então, tem os peixes mais coloridos do mundo. É o único lugar que tem um coral azul que é fosforescente. E tem uma mini água-viva que quando ela toca em você, você morre em três minutos de dor. E não há antídoto para essa água-viva. E ela está espalhada por todo o oceano. E, enfim, é isso. Você já pagou 200 dólares. Tem uma bolsa do CNPq. E aí você fala, eu vou mergulhar. Só que aí a gente fala, mas a gente aluga uma roupa de borracha, anti-água-viva, que tem essa grossura, que aí se você vestir, você tem 98% de chance de sair bem. Então, tem as minhas fotos mergulhando acima. nadando. Por quê? O queixo e a testa ficam de fora. Então, eu tinha uva, eu tinha meia, mas como se você põe a máscara, não tem nada para essas fadas. Então, todo mundo mergulhando, vendo aquelas maravilhas, assim, e com medo dessa mini água-viva. Então, enfim, a minha experiência ultra-alenda foi realmente cheia de muitas emoções. Mais uma só que eu vou contar, para não me perder. Lá, eu fiz também pesquisa de campo nessa região do norte tropical. Porque eu falei que o centro australiano é coberto por deserto, mas o norte tem muita chuva e algumas florestas tropicais também. Está bem pertinho da Ásia. E lá tem um povo chamado Yonu, que faz um tipo de arte que você já não vê imagem. Muito específico é feito de casca de eucalipto. Eles arrancam a casca e usam isso como superfície para pintura. Eu fui lá para conhecer isso. e estava um calor. Estava 40 e tantos graus, eu suando, olhando para uma praia com um mar lindo, azul, areia branquinha. Eu falei, eu vou nessa água antes de começar a pesquisa. Daí, o Yonu falou para mim, olha, geralmente, antropólogos entram aqui. E tem alguns que morrem. Já morreram duas antropólogos alemãs nessa praia. Opa, então não vou, por quê? Olha para lá. Aí você vê um tubarão nadando assim que... Assim, a água está pelos coelhos. Você já vê a barbatana de um tubarão. E aí ele fala só que o problema é que o tubarão é comido por um crocodilo de água salgada que tem aqui nessa região. E que é muito agressivo. Enfim, então, cada lugar onde eu ia tinha, além dos meus desafios intelectuais, tem esse desafio de você ser antropólogo, que é você tentar viver com... do jeito que for, enfim. Então, estou falando de tudo isso. E só para... Voltando aqui, essa é uma galeria de gravura aborígene na cidade de Cairns, porque eles perceberam que a gravura se vende muito mais facilmente. Você pode fazer a produção em série e é mais fácil para que o turista enrole e transforme. Então, eles começaram a transpor as mesmas imagens que eles pintam em tela e eles compraram prensas e aí as cooperativas indígenas hoje estão fazendo também a gravura. Isso aqui é uma galeria na cidade de Melbourne, com uma pintora que é uma senhorinha de uns 70 anos, chamada Sally Gabori. Eu adoro as pinturas dela, com essas cores sempre muito fortes. E ela diz que ela pinta sempre a paisagem da ilha em que ela nasceu, que é uma ilha lá no norte da Austrália. Esse é o artista que bateu o recorde de preço. Uma tela dele foi vendida em 2006 pela Sobebis por 2 milhões de dólares. E o que impacta, eu acho que não é... Essa pintura especificamente, ela é gigante, ela é do tamanho dessa parede e ela contém cinco narrativas míticas. E isso é uma coisa interessante. As instituições, o mercado de arte se interessam mais por aquelas obras que têm uma história atrás, que têm algum mito. E essa daí, especificamente, ele passou semanas fazendo e ele conta cinco mitos diferentes que ele colocou numa mesma pintura. Outro motivo para ele ter atingido esse recorde de preço, ele se chama Clifford Possum Chapal de Ayr. Outra razão é que ele foi, o criador da primeira cooperativa de pintores, a cooperativa Papuniatula. Eu já vou falar dela. Em contraste com essa pintura que atingiu o recorde de 2 milhões, existe algo chamado Quick Painting, que eu achei muito interessante, que também pode ser chamado de Nothing Painting. Por quê? Normalmente, as pinturas que eles valorizam são pinturas que a gente chamaria, fazendo uma comparação simplista, de arte religiosa. Se eu pedir para pintar um retrato meu, ele não vai pintar de jeito nenhum, mesmo que eu pague muito. Cada artista só pinta os seus mitos e os seus ancestrais. Eles têm uma noção de propriedade intelectual muito forte. Então, você tem certos temas, certas canções, certos personagens que você pinta e você não vai pintar os do outro sem que você peça para ele e ele autorize. Então, é uma pintura muito densa. A gente pode analisar um tempão cada pintura. No entanto, eles desenvolveram também a Quick Painting, que é feita sem nada dentro. Eles chamam de pintura vazia, de pintura do nada. Essa Quick Painting é feita quando eles precisam de um dinheirinho. Então, por exemplo, nesse caso, essa família tinha ido para o capital do deserto, que é Alice Springs, para visitar um parente doente. E eles precisavam de dinheiro para o ônibus para a volta. Então, eles viram os turistas e falaram, opa, vamos pegar aquele restinho de tinta, aquela lona e fazer uns Quick Paintings. E aí, eles cobraram por cada uma dessas pinturas o que custava a passagem de ônibus. E eu estava ali perto, nesse momento. E aí, eu conversei um pouco, eles disseram, isso não é arte. Isso aqui é o Quick Painting. É o Notting Painting. Isso não é arte. Bom, quando eu falei que a Austrália tem políticas públicas nos últimos 25 anos, para que esse sistema se consolidasse, não foi do nada, uma das ações do governo federal é um prêmio nacional que acontece todo ano, chamado Telstra Award. E eu estava lá quando o Jimmy Donner desenhou o prêmio, é esse que vocês estão vendo na foto. Mas existem vários outros prêmios. Tem prêmios para videomaker, multimeio, desenho, escultura, enfim. E outra coisa que, para um brasileiro, é muito estranha, que tem uma nacionalização do repertório visual aborígene. Por exemplo, quando você chega no aeroporto de Hélice Springs, o chão do aeroporto é coberto pela iconografia tradicional aborígene, das etnias que vivem nessa região. As lixeiras de Sidney são pintadas com essa mesma iconografia. Os caixas automáticos do Banco Nacional Australiano, que vocês estão vendo aqui, foram pintados, cada um, por um artista aborígene. E eles são remunerados por isso. Eles têm autoria reconhecida, eles assinam. Então, nesse caso aqui, eu conversei com duas pintoras e elas tinham ganhado 3 mil dólares, cada uma para pintar um caixa. Isso aí, em frente ao parlamento, em Camberra, na capital, tem um mosaico. Então, você tem que entrar por este mosaico, feito por um artista famoso, também aborígene. A frota aérea australiana, a companhia chama Contas, é inteira, quer dizer, ela não é inteira, mas tem várias aeronaves que são cobertas. E isso foi feito também por uma cooperativa de designers aborígenes. Enfim, seriam vários exemplos que realmente geram um contraste muito grande com o Brasil. Em relação aos museus, vocês estão vendo aqui a foto da National Gallery, o principal museu de arte de Camberra. E, quando eu estava lá, eles inauguraram a nova ala para uma instalação aborígena. Essa nova ala foi a coordenação natural, como vocês estão vendo aí. E ela foi feita para abrigar uma instalação. Eu quero falar um pouquinho dessa instalação, porque aqui eu começo a entrar nessa questão de como muitas pessoas, quando veem esse fenômeno, pensam, ah, é uma estratégia de mercado, é só para ganhar dinheiro. E o meu esforço é sempre argumentar que não é só para ganhar dinheiro, é também para ganhar dinheiro, mas não é só para isso. E aqui a gente tem um bom exemplo de como a arte pode ser usada pelos povos aborígenes, até como uma arma política. Nesse caso, o governo encomendou para a Bienal de Sidney, de 88, quando foram celebrados os 200 anos da chegada dos ingleses lá na Austrália. olha que ideia genial, eles encomendaram para os artistas aborígenes fazerem uma obra de arte em comemoração aos 200 anos de encontro com os ingleses. Claro que só podia sair uma coisa muito crítica, e eles fizeram o seguinte, eles convidaram cada líder de clã, então você tem aí 200 não são tótens, são polos funerários, eu não sei como chama em português, um polo, é um tronco ovo que é comido por formiga, por dentro, fora desse tronco você aplica a mesma pintura corporal que a pessoa usava quando ela estava viva, e aí você crema quando a pessoa morre, os restos dela ficam por um ano nesse tronco, esse tronco fica exposto à natureza para que ele seja reincorporado ao ambiente, e aí durante esse ano ninguém fala o nome da pessoa que morreu para que ela possa partir em paz, depois de um ano você enterra-la. Então assim, você tem três funerais no fundo, quando crema, quando faz essa decoração, expõe o polo e quando enterra. Então o que fizeram as lideranças aborígenes quando surgiu essa encomenda de uma obra de arte para falar sobre os 200 anos de encontro. É um memorial fúnebre, então essa instalação chama Memorial Aborígene, e então para cada ano de colonização eles fizeram um mastro funerário. Então é um anti-memorial, é uma anti-celebração. E a condição para eles entregarem a obra era que após a plena o principal museu australiano comprasse aquela obra e ela ficasse exposta permanentemente na primeira sala, que todo mundo tivesse que entrar e tivesse que passar no meio do Memorial Aborígene. Bom, eu vou voltar depois a falar sobre outros exemplos dessa agência política, mas só para finalizar essa minha primeira parte de contextualização, tem havido também uma internacionalização muito grande. Essa artista que vocês estão vendo, a Fortinho está do lado direito, superior, se chama Emily Kane. Ela começou a pintar quando ela tinha 80 anos. Ela era uma líder cerimonial e ela resolveu aplicar as mesmas pinturas que ela fazia sobre a tela na tela. Ela participou de uma oficina de pintura para a terceira idade e aí ela adorou e ela pintou feito um furacão, 3 mil telas até morrer. É uma artista bastante valorizada, as telas dela custam entre 80 mil e 200 mil dólares. Aqui vocês têm um exemplo de uma tela da Emily, o que para os nossos olhos parece que é pintura abstrata, ela diz que essas são as raízes do Inhame. o Inhame é o totem do clã dela. Eu não sei se vocês já viram as raízes de Inhame, elas se entrecruzam debaixo do solo, se espalham muito e ela sempre pinta essas raízes de Inhame. Essa foi uma exposição em Colônia, em 2011, no Ludwig Museum, que eu não sei se vocês conhecem, um museu importante alemão de arte moderna e contemporânea. Essa é uma exposição que eu ajudei a organizar, que acabou de sair de cartaz, que essa palestra foi duas semanas antes dava para convidá-los, foi na Caixa Cultural, uma exposição pequena, teve pouco dinheiro, mas super interessante. E essa pintura que vocês estão vendo aqui é do Robert Thomas, um caso muito interessante, o Robert Thomas, aqui vocês têm um outro trabalho dele, ele criou uma poética própria, totalmente diferente dos outros estilos, porque as regiões em que têm as cooperativas acabaram desenvolvendo estilos próprios, porque, queira ou não, as cooperativas acabam fazendo uma padronização, porque elas compram tela de um mesmo tamanho, porque elas percebem que estão ganhando prêmio desse jeito, que estão vendendo bem, então isso acaba impactando. E é interessante que os artistas, talvez os mais fora da curva, digamos, são os que estão em regiões sem a cooperativa, quando surge alguma poética individual. Esse caso é um caso assim, e aqui é uma coisa muito engraçada, em uma entrevista, o Robert Thomas disse que o único pintor de quem ele gosta é o Rótico, e aí na minha tese de doutorado eu coloquei uma pintura do Robert Thomas e uma pintura do Rótico, porque realmente a gente vê a conversa, e aí eu achei engraçado o Marchand dele dizendo que levou ele no MoMA quando ele foi expor lá, e eles passearam muito em museus e ele falou eu achei tudo ruim, mas esse cara aqui é excelente, é realmente muito bom. E eu vou contar como que o Robert Thomas virou artista, porque é mais uma, é mais um exemplo de como é um fenômeno complexo a arte indígena australiana, em que não é apenas o mercado, não é apenas o branco, são vários agenciamentos que se cruzam e que geram um fenômeno muito novo e muito difícil de ser entendido. O Robert Thomas teve um sonho com uma tia dele e essa é em 1976. Nesse sonho, a tia dizia a pintura se tornou muito importante para os povos aborígenes e a gente precisa ter algum ritual com quadros. Como que a gente hoje vive de arte, a gente é visto aqui como artista e a gente não tem nenhuma festa que seja com quadros. Então, você vai agora convencer todo o seu povo, ele é do povo chamado Guija, você vai convencer todas as lideranças, você vai viajar ao deserto, você vai convencer que eles têm que criar um novo ritual em que as pessoas dançam com quadros. E ele fez isso, ele passou cinco anos viajando no deserto, ele convenceu as lideranças Guija e hoje eles têm o ritual chamado Kirch, não, Kirch, e eles fizeram durante os 20 anos até que uma marchã, porque eles viajam muito, os colecionadores, os comerciantes idiáticos, os curadores viajam pelo país tentando ver o que está surgindo de novo. E uma, uma, acho que marchã, adorou, ela viu o ritual, ela achou uma coisa de louco, como assim o ritual que eles dançam no quadro? e ela pediu para o Rover Thomas fazer em tamanho ampliado. Então, vocês estão vendo lá na foto de cima os quadrinhos como eles eram feitos antes, só para o ritual. E ele vai fazendo experimento, ele vai dando zoom em algumas partes dessa pintura e chega nisso aqui. Ele vai também aumentando o tamanho dessas pinturas. eu não vou falar sobre os movimentos artísticos, porque eu acho que eles interessam menos para o nosso debate aqui, eu só quero dizer que um aspecto comum à produção artística das diversas etnias é que eles pintam o tempo dos sonhos. Esse tempo dos sonhos, chamado de dream time, no inglês aboríge, é um tempo paralelo em que estão os ancestrais, em que foram criadas todas as coisas, em que todos os ensinamentos morais estão sendo aprendidos. Ele é invisível, então ele está aqui, ele já aconteceu num tempo imemorial, mas ele nunca acabou, ele continua aqui presente. E para esses povos aborígenes, a arte é a única maneira de entrar em contato com o tempo dos sonhos. É cantando, pintando, dançando, tocando instrumentos que você entra em contato com um pedacinho desse dream. Por isso que a pintura é uma atividade cheia de significado. Para muitas comunidades que tem uma colega australiana que usa o conceito de boredom, que seria monotonia, chatice, tédio, e ela diz que esse é um problema social, era, antes das cooperativas de arte surgirem. Justamente porque as pessoas já não caçam mais e os jovens estavam saindo das comunidades e a arte acabou jogando várias gerações. Então, um conceito muito importante para esses artistas é o de dreaming, esse mundo mítico que não é apenas passado, em que estão todos os ensinamentos que é o acesso pela arte, e a ideia de country, que eles usam, não é apenas o território, mas é a paisagem em que o poder ancestral está impregnado. Então, cada montanha pode ser o corpo de um ancestral que virou pedra. o rio, o leito do rio são os traços da serpente ancestral. A paisagem é toda impregnada desse dreaming e a maioria das pinturas e esculturas se refere a este dreaming ou a paisagem impregnada por esse dreaming. Aqui vocês têm a Bark Painting, que é a pintura sobre entrecasca de ave. É o estilo do norte da Austrália, daquela pátio tropical, lá vira a etnia Yornu, e eles decidiram, eles votaram em assembleia e eles decidiram que eles só vão pintar nesse estilo, porque outras regiões foram aderindo à tinta acrílica sobre tela, que dura muito mais a tela do que a casca de árvore. A casca de árvore vai se abalmando de novo. Eles, não, mas lá nessa região eles só usam pigmentos naturais de quatro cores. Branco, da lama, preto, do carvão, amarelo e vermelho de pedras que existem nessa região. E esse tipo de pintura sobre madeira é muito interessante porque não faz diferença entre figura e fundo. Vocês veem nesses dois exemplos que figura e fundo se misturam. A mesma textura perpassa tudo. Isso tem a ver com a ideia de dreaming, que o que você vê é uma pequena parte e aquilo que você vê está embebido por essa outra dimensão invisível, mas tem a ver também com o conceito de harp, que é o movimento dos olhos. Nessa região, o critério para eles julgarem se uma pintura é boa, se ela é forte, é se os seus olhos ficam inquietos, se eles passeiam pela tela, porque você tem dificuldade de firmar seu olho. Eles dizem que isso mostra o poder ancestral. E isso que está pintado aqui, uma delas é o crocodilo Baru, que foi quem criou o jogo, e na outra é uma longa história mítica sobre um peixe-boi que virou um barquinho em que havia irmãos incestuosos. Então, é uma narrativa um pouco moral. E aqui eu vou dar outro exemplo de agenciamento político. Em 1963, o Zionu, um dos povos entre os quais eu fiz a minha pesquisa de campo e que fazem esse estilo aqui de bark pencil, esse estilo talvez que fazem, eles perceberam que uma empresa de mineração tinha invadido as terras deles e ficaram desesperados porque não havia até então nenhuma lei que desse aos indígenas direito à terra. Não havia. Então, eles resolveram que eles iam mandar uma petição para o governo federal em Camberra dizendo que essa terra era deles por esse motivo. Porque o crocodilo Baru nasceu lá, porque há milhões de anos, eles disseram que milhões de anos eles estão lá, mas o que eles fizeram para potencializar a petição? Eles chamaram os que eles consideravam os melhores artistas de cada comunidade e pediram para eles pintarem em volta da petição. Então, vocês veem a petição no meio da atilografada, ainda era máquina de escrever, e as pinturas em volta com os mais poderosos ancestrais. resultado, o juiz que recebeu isso aqui ficou super tocado e criou a legislação que deu direito à terra às primeiras comunidades poucos anos depois, ainda na década de 60. E isso deu aos uma certeza de que a arte é uma arma política. Não vou falar sobre isso aqui. Aqui é o outro principal tipo de pintura, que é chamado de pintura acrílica do deserto, justamente porque usa tinta acrílica, e ela surgiu de uma maneira intercultural já de cara. Essa aqui também, eu não falei, mas eu vou contar porque eu acho muito interessante. Quem, no fundo, quem está por trás desse movimento, quem deu o primeiro start foi um antropólogo. Em 1905, Baldwin Spencer, que é um dos primeiros antropólogos de toda a história da antropologia, foi fazer a sua pesquisa de campo lá no norte da Austrália, região chamada de Arneman, algo de umfis também. E ele viu que, ele queria levar algo de volta para os museus de Melbourne, porque quando a antropologia nasce, os antropólogos são funcionários de museus, então eles querem levar a cultura material dos povos estudados para os museus. Então, Spencer falou para os museus, gente, eu preciso levar alguma coisa de vocês para o museu de Melbourne. O que daria para fazer? E aí, esse povo tinha pinturas com pestres muito interessantes e eles pintavam também o corpo para fazer cerimônia. E aí, ele falou, e se vocês passassem para a casca de árvore as mesmas pinturas que vocês já fazem na caverna? Os irmão adoraram e fizeram 962 pranchas. E o Spencer levou a primeira coleção de Bach Painter para o museu de Melbourne no comecinho do século XX. e esse outro estilo também surge dessa forma num diálogo intercultural interétnico. Nesse caso, vocês estão vendo aqui a pintura sobre o solo e a pintura sobre a pele. É uma foto do próprio Spencer de 1912, mas com outro povo do deserto agora, do centro da Austrália. e os povos do deserto, antes de fazer o ritual, eles faziam a decoração sobre o solo. Ainda fazem. E um professor de artes branco em uma missão religiosa, na década de 1970, teve a ideia de sugerir e se eles passassem essas pinturas que eles faziam sobre o solo para a tela. Então, aqui vocês estão vendo o resultado disso. São os mesmos círculos concêntricos que simbolizam fontes de água ou acampamentos. E os mesmos traços que são os caminhos que ligam essas fontes de água. Porque a pintura dos aborígenes do deserto tem sempre uma perspectiva aérea. Ela é como um mapa aéreo da região. E aí, eles tentaram fazer exposições nas cidades, isso na década de 1970. Teve certa resistência, mas o professor de artes, que se chamava Geoff Barden, insistiu e começou a vender na cidade, em Alice Springs, que é a capital do deserto. E começou a vender. E os museus começaram a achar interessante, os colecionadores começaram a pedir. e aí, duas etnias, os pintupi e os albiri do deserto central, adoraram fazer as pinturas, porque as gerações se reúnem na hora de pintar. A gente vê os avós, os pais, os netos, os sobrinhos, porque eles relembram as histórias, os ancestrais. E, quando eles pintam, eles cantam. É uma arte muito cinestésica. tanto que eles chamam cada uma dessas figuras de songlines, que seriam linhas de canção, linhas da canção. Então, eles vão cantando certos feitos dos ancestrais ou certos elementos desse tempo dos sonhos. Eles vão cantando e fazendo os desenhos, os pontinhos e colorindo. E, assim, a pintura se revelou uma forma de transmissão de conhecimento. Um conhecimento cuja transmissão estava se enfraquecendo e que passou a se fortalecer muito por meio também da arte. Não é no 45? Então, tá bom. Então, deixa eu ir rapidamente para as cooperativas. E aí, eu acho que eu fecho com isso. Eu vou falar sobre as cooperativas e sobre a autenticidade. As cooperativas, então, são o modelo organizacional adotado e é claro que aí também tem a mão do governo federal. O governo federal tem linhas de financiamento e também tem editais com dinheiro de fundo perdido para a construção das cooperativas. Vocês veem o mapa? Cada bolinha laranja é um centro de arte indígena e elas se concentram no deserto. Ah, desculpa, obrigada. Eu estou olhando aqui, obrigada. Então, vocês estão vendo no mapa, a pilha, o deserto tem o maior número de cooperativas, mas elas estão espalhadas por toda a Austrália. Essas cooperativas são unidades comerciais, elas distribuem a matéria-prima para os artistas daquela região, elas coletam, pagam à vista ao artista o preço que esse artista quiser, depois elas revendem no mercado externo e se elas conseguirem vender por mais, elas dão a diferença para aquele artista. Senão, o artista fica devendo, quando tiver a próxima venda eles descontam. Algum artista ficou rico? Não, quase nenhum, porque o dinheiro que entra na comunidade se esvai pelas redes de parentesco, assim como a caça fazia antes. Então, você tem que dividir, você tem uma série de amigos, de parentes com quem você divide. Então, a comunidade enriquece como um todo, mas eu não conhecia artistas ricos individualmente. Eu fiz a pesquisa de campo em dois centros de arte, um deles lá na região norte, tropical, que faz aquele tipo de bark painting, de pintura sobre caça de árvore, e que tem um movimento de dois milhões de dólares por ano. e eu achei muito interessante, eu vi alguém chegando lá com esse jacaré, com a pata quebrada. E aí, o coordenador do centro de artes me falou assim, eu acho que vai ser difícil de vender o jacaré, porque a pata não vai ficar boa. Vocês não estão vendo aí porque ele está em cima de uma superfície, mas a patinha, eu acho que é a patinha de trás, está quase caindo. ele falou, mas esse cara é uma liderança muito importante, ele é superrespeitado, ele é de um clã que tem um papel político nessa região, que já expulsou, que fez aquela petition, que expulsou a mineradora, e é muito importante a cooperativa apoiar essa liderança. Então, eu vou pagar o preço que ele está querendo, embora, eu acho que vai ser difícil de vender. Outra cooperativa que eu fiz também a pesquisa de campo é Yuen Dumu, que é no deserto, vocês veem no vermelho a areia do deserto, o interior da cooperativa, as portas da cooperativa com essa iconografia tradicional, que é uma verdadeira proto-escrita, se eu tivesse tempo, a gente olha para essa porta e a gente vê aí o canguru, a fonte de água, o fogo, é uma história mítica que está aí nessa porta. E eu percebi que essa segunda cooperativa também é um negócio social. Porque, com o dinheiro da venda de arte, eles fizeram um posto de enfermagem lá, para não terem que ir até a cidade, colocaram máquinas de hemodiálise, porque tem muitos favoritos com problemas renais, por causa de diabetes, eles estão comendo muito açúcar e ficaram diabéticos, os mais velhos, eles construíram uma piscina nessa comunidade, porque é muito quente, eles compraram vários carros, o que facilita muito a vida, porque eles têm que fazer festas para certos ancestrais muito longe e às vezes a caça está muito longe também. Então, nessa comunidade, eu percebi que o dinheiro da arte que entra, ele é revertido em benefícios para a comunidade. e as pessoas ficam sentadas no chão em volta das cooperativas, pelo menos a gente ou seja, em alguma pesquisa, o dia inteiro você vê os artistas, eles pintam nessa posição no chão e aí o que acontece? Os cachorros da comunidade andam em cima, tem muitos cachorros abandonados pelos brancos, eles não param de pintar nem para comer, então caem as migalhas também em cima e quem que retoca tudo isso? Os antropólogos. Eu não coloquei foto aí em linha fazendo isso, mas para poder fazer a pesquisa eles dizem você vai fazer um trabalho voluntário, então de manhã você pode fazer a pesquisa, mas à tarde você vai fazer alguma coisa. Então, primeiro eu cozinhava, mas aí eu cozinho bem mal e eles perceberem. Aí eles fizeram a função e pediram para eu retocar e isso foi fundamental para eu entender qual é o conceito de autoria para eles. porque quando eles pediram para eu retocar, vocês estão vendo essas tintas brancas assim, esses pedaços, eles falavam assim, branco não gosta disso. A gente não liga a mínima, mas a gente já percebeu que se a pintura for com isso ela vale bem menos, ela não vai ganhar prêmio. Eu não vou viajar porque eles gostam muito de viagem, eles adoram ver mensagens, falam muito de mensagens. E aí eles pedem o quê? Que os antropólogos tirem essas manchinhas. Então eu, tive que achar esse tom de azul dificílimo porque eles têm 200 cores diferentes, tem uma outra foto que não está aqui, com 200 potes de tinta. Então foi muito difícil achar esse azul especificamente para eu cobrir a mancha branca. E aí isso abriu uma questão nova na pesquisa porque eu perguntei, mas espera aí, como é que eu vou retocar a sua tela? Eu não posso, é sua tela. Aí a pessoa falou, ela vai ser minha tela sempre, você não tem ideia do que está pintado aqui, você não conhece essa canção, você sabe do que está aqui? Você pode fazer quantos retocos você quiser, você não vai ser autora nunca. O que eu estou pintando aqui pertence à minha família, só eu sei. É uma sabedoria muito profunda, ancestral, então não tem o mínimo perigo. Então eu percebi que a autoria é vista de uma outra forma. E o que é interessante é que a jurisprudência, aqui sou eu, há alguns quilos atrás, vários quilos atrás, fazendo o retoque. E aí eu comecei a ver outras controvérsias em que isso vinha à tona, de que a autoria é você ter o conhecimento tradicional que está ali, não é o gesto da mão. Então, nesse caso, a Kessling P.C.R. ganhou aquele tal prêmio nacional em 96 e ela tinha se separado de um marchão branco. Então ela era casada com ele, separou e ela ganhou 50 mil dólares e o marchão queria metade, porque ele é que fez com os pontinhos. Essa tela se chama o lagarto do deserto na montanha. Não, não é isso. Me ajuda, Alex. O sonho do lagarto. O sonho do lagarto. Diabo da montanha. Diabo da montanha. Obrigada. Enfim, e aí ela levou o caso para o tribunal. Não existem leis no mundo inteiro que protejam o conhecimento coletivo. Em nenhum país do mundo ninguém achou uma legislação. A propriedade intelectual só serve para coisas que têm a autoria definida, o nome da pessoa e a data em que aquilo foi inventado. Quando é coletivo, ancestral, de domínio público difuso, não há lei no mundo. Mas os juízes australianos, eles foram muito sensibilizados pelos artistas indígenas e eles já desenvolveram estratégias. Então, nesse caso, o que o juiz fez? Entrevistou o casal separadamente. e perguntaram para o ex-marido marchando, o que está pintado aí? O lagarto da montanha. Aí eles perguntaram para a Kathleen, o que está pintado aí? Ela falou três horas sobre aquele dinheiro. E aí o juiz falou, ela é a única autora, vai todo o dinheiro para ela. E, última coisinha, eles desenvolveram nas cooperativas um certificado de autenticidade. O que é o certificado de autenticidade? É uma tentativa de impedir apropriações indevidas, que sejam feitas falsificações à moda aborígena. Porque, quando deu esse boom no mercado, várias pessoas, até no Vietnã, estavam fazendo pintura aborígena. Então, agora, as cooperativas têm um documento, cada obra que eles vendem, eles dão junto este certificado que tem o nome do artista, skin name, é a sua posição na rede de parentesco. data de nascimento, língua, região, foto do artista, foto da obra, que às vezes é pintura, às vezes não é a sua pintura. Aí, explica, muito brevemente, que Dreaming que está ali representado tem um número no registro da cooperativa e o carinho da cooperativa. Então, eu achei interessante essa estratégia de tentar evitar as falsificações. Eu posso falar uma coisa, só mais? Um minutinho. De dois minutos. De dois minutos. Ah, não, eu quero tanto ouvir você, só um. Eu quero dar só mais um último exemplo desses agenciamentos que os artistas aborígenes, apesar de estarem bastante inseridos no mercado capitalista e no mundo da arte ocidental e de jogarem com isso o tempo inteiro, eles já sabem agradar, eles gostam de agradar e tal, mas, apesar disso, o que eu tentei fazer na minha fala foi ir pontuando situações em que eles conseguem usar isso a favor deles. E tem alguns artistas que têm agido mais do ponto de vista da provocação política, e aí eu realmente fecho a falar com isso, que são os artistas chamados de urbanos, porque eles mesmos dizem que tem os aborígenes remotos e os aborígenes urbanos. Os remotos vivem no deserto e no norte tropical. Os urbanos são aqueles que geralmente são mestiços, que moram em cidades grandes e que resolvem estudar arte, estudar antropologia, estudar história, mas eles também falam alguma língua indígena, eles sabem de qual etnia eles são, então são os aborígenes letrados na cidade grande e que têm tido uma produção bastante reconhecida também em bienais, em mostras internacionais, e são muito politizados. Aqui vocês estão vendo uma tela do Lin Onos que chama E no oitavo dia, quer dizer, como se Deus tivesse criado tem aqueles sete dias famosos, e aí ele fala bom, teve um oitavo dia, e aí o que a gente percebe, o que ele figura nessa tela que é de 92? Vocês estão percebendo que o chão tem aqueles círculos concêntricos que se tornaram um ícone de aboriginalidade. Então, ele está tentando dizer toda essa terra australiana é dos aborígenes. Chegam os colonizadores fingindo que são anjos, mas eles têm certas armas que eles usam para dominar o nosso country, o nosso território sagrado. Quais são essas armas? o que vocês estão vendo nas mãos desse casal de anjos? A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A ovelha, que é o sistema de agricultura que eles colocaram na Austrália. O arame farpado? Não. A ovelha. A ovelha. Exatamente. A Austrália foi coberta por ovelhas. Esse arame farpado porque os aborígenes quando as crianças eram captadas elas ficavam cercadas por esse arame. Elas eram proibidas de fugir. Elas tentavam fugir, mas era muito difícil. E o que eu acho engraçado é que tem um desinfetante de privada também. O que eu consigo que está aqui, né? Sei lá, a certização da sociedade, né? E esse outro artista ele gosta de incorporar artistas da história da arte ocidental. Então, aqui ele está fazendo isso com dois. Com o Pollock e com o Lidl Branco. Qual é o outro, gente? Não, não. Mas o Pollock vocês estão vendo, né? E ele também ganhou aquele prêmio nacional com esse trabalho que se chama Aboriginal Art is a White Thing. A arte aborígene é uma coisa de branco. E ele, quando vai ganhar o prêmio, ele faz um discurso falando que ele odeia os brancos, que os brancos criaram tudo isso para ganhar muito dinheiro em cima dos pobres aborígenes, que não vai resolver nada. E ele mesmo ganhou muito dinheiro, muita visibilidade, viaja o mundo, ele dá palestra, dá aula, escreve livros. Então, é muito complexa a situação, né? O mesmo cara que faz a denúncia, que vai contra o sistema, ele vive desse sistema. E aqui tem um outro que brinca com o Lichtenstein, né? O artista pop. Então, ele faz a mesma pintura, mas a loirinha pensa graças a Deus eu não sou aboríndia. E aí ele pinta a pele dela de negro. Enfim, então, esses artistas urbanos trazem a questão política mais para dentro do seu trabalho de uma forma mais explícita. Os artistas remotos, eles usam, eles exercitam esse agenciamento político de formas mais difusas e sutis, né? Mas o que a minha pesquisa, eu acho que revelou, é que não tem como fazer uma leitura maniqueísta, como eu vi alguns colegas fazendo. Que isso é, enfim, que é uma tristeza os artistas indígenas estarem pintando para os museus de branco, que os artistas estejam, que eles vão para a Bienal de Veneza, já vieram para a Bienal de São Paulo, e que isso é uma perda, que isso é uma pena, que eles estão sendo corrompidos, enfim. O que eu percebi é que também acontece isso, mas é um processo muito criativo, muito inusitado, que eu acho que os dois lados ganham de alguma maneira, em que é possível uma reinvenção identitária que talvez não fosse possível de outra forma. Agora, eu não acho que fomentar a produção artística resolva todos os problemas, os problemas de saúde, de terra, de estranhamento diante do outro, que a ideia é muito grande, de racismo, eu não estou dizendo que elimina, mas eu acho que foi o caminho encontrado para o diálogo. Eu acho que a produção artística se tornou uma plataforma de comunicação em que os brancos conseguiram admirar, de alguma maneira, os aborígenes. Então, eu acho que é um caso que serve para a gente pensar sobre o Brasil, talvez como o negativo disso. Então, eu vou parar por aqui, eu tinha dito que eu desinvesto a falar, e eu quero contar cada vez mais coisas com a minha pesquisa. Desculpe por ter passado do tempo, obrigado pela atenção de vocês. Então, eu te devolvo a palavra, Pedro. Bom, acho que a gente agradece essa apresentação superinteressante de um falso que é um pouco conhecido aqui. A gente vai deixar as perguntas para o final, e a eles sim, mas demandas também. Vou passar a palavra para o Ita. para o Ita. Para o Ita. Boa tarde. Eu não falo tão bem quanto você, mas eu não tenho muita prática de falar assim, mas eu vou tentar apresentar quatro trabalhos e ir na ordem planológica até chegar ao projeto do Hotel Cambridge que o Paulo falou. Bom, esse é um projeto que chama, um trabalho que chama Estêvão. Eu sou artista, sou de Fortaleza e estou aqui em São Paulo há quatro anos. Já saí de Fortaleza já tem quase dez anos e basicamente os trabalhos que eu venho fazendo tem relação com a questão da migração, dos deslocamentos norte e nordeste. E trabalho muito com questões de arquivo e também de pesquisa de campo. Então, desde 2011 eu venho fazendo uma série de viagens, de pesquisas em Canudos, na Bahia, no sertão da Bahia, onde teve a guerra de Canudos. Canudos tem o livro de Euclides. Canudos foi uma cidade que foi destruída pela guerra e aí na década de 60, 69, na ditadura militar, ela constrói esse açude e o que tinha sobrado da primeira cidade da guerra é inundável. E a cidade que existe hoje é uma terceira cidade que foi refundada na beira desse açude. É por essa cidade que eu fiz esse trabalho de campo. Isso é quando o açude secou em 2013 e isso são pedaços da igreja do Antônio Passeleiro. Então, basicamente, o trabalho se deu de ir para Canudos, inicialmente sozinho, fotografar, fazer caminhadas pelos locais onde tiveram as batalhas, procurar os locais onde o Euclides cita nos sertões. Fui também a alguns locais que o Glauber filmou no Deus do Diálogo, como Monte Santo, que é a cidade vizinha, que é onde ficou o exército. E depois eu fui para Salvador e trabalhei nos arquivos de Salvador, no arquivo público de Salvador, dentro do projeto da Bienal da Bahia, buscando imagens e documentos referentes à guerra. E aí, dentro dessa pista, foram entre 2011 e 2014 que eu fiz esse trabalho, foram sete viagens para lá. E, depois das primeiras viagens sozinha, eu comecei a fazer essas viagens em grupo, convidando alguns amigos, alguns parceiros de trabalho, outros artistas, pesquisadores, escritores, críticos, enfim, pessoas que já acompanhavam o trabalho. E aí se configurou numa espécie de expedição, que durou alguns meses e que resultou nessa publicação. A gente chamou de expedição etnográfica de ficção. Acho que eram 14 pessoas. Inicialmente, a gente ficou vivendo junto em Canudos e conversando, entrevistando pessoas que tinham uma história oral que participou. Então, um pai participou da guerra, ou então que tinha um pai que participou da construção da SUD durante a ditadura, ou um neto de alguém que lutou na guerra, seja do lado dos jagunços, dos conselheiristas, seja do lado do exército. Essa imagem é a imagem de Monte Santo, é o local onde o Lábio vai fazer o desejado. E é o local onde se veio de base para o exército brasileiro durante a batalha. Já foram quatro batalhas até o exército conseguir destruir a cidade. Durante a pesquisa, a gente foi se deparando com vários assuntos, com várias questões. Desde o próprio Glauber, a Lina. O Glauber levou a Lina Mobardi aqui. Então, a coleção dos ex-votos da Lina. Boa parte vieram da Igreja Monte Santo. A gente teve que se deparar com essa história do Einstein. Na mesma região de Canudos, tem uma vila que chama Bendegó, que é onde caiu, considerado o maior metrolito que já caiu no Brasil. Esse metrolito está exposto na Quinta da Boa Vista, no Rio. E o Einstein esteve lá para ver ele. Esteve na Quinta da Boa Vista, não, esteve Bendegó. O Bendegó está exposto a uma réplica de isopor. que o Dom Pedro, na época, mandou pegar o metrolito. Esta aqui é a réplica de isopor, esta pequenininha. Um desenho do Pedro França, a partir da fotografia do Antônio Conselheiro Morto. Ele tem a última batalha e mata um conselheiro e enterram ele. E aí depois eles o enterram para fazer a foto. E assim desenham a partir dessa foto do Flávio de Barros. Essas são as cabeças de Lampião Maria Bonita, que estavam expostas no Museu Etnográfico e Antropológico Espaço de Lima, em Salvador. Então, dentro do projeto da Bienal da Bahia, que foi onde este livro foi feito, a Ana Pato, que foi a curadora do projeto de atravessaria, ela convidou dez artistas, o Paulo Bruschi, o Zé Porfinho, o Paulo Nazaré, o Caio Matos, o Gisele Bilbo, enfim, o Rodrigo Matheus, para esses artistas trabalharem dentro do arquivo público de Salvador, um pouco com a ideia de pensar como tornar esse arquivo público um espaço público, realmente. E a partir dos materiais ali dentro, dos documentos, das imagens ali dentro, a gente produzir algum tipo de trabalho. Então, durante a pesquisa, me deparei com esse museu, que foi um museu que existiu até 2004, criado pelo Estácio de Lima, que foi um médico baiano descendente do Nino Rodrigues, que foi, em parte, ele que trouxe a teoria do Lombrozo, do César Lombrozo, essas teorias racistas e eugênicas de supremacia branca, de que a raça branca seria superior ao negro e que o negro seria inferior. E ele criou um museu dentro do Instituto Médico Legal de Salvador, que funcionou até 2004, apresentando essas teorias, como, basicamente, o acervo desse museu era composto por objetos apreendidos pela Polícia Militar da Bahia. Então, ele era dividido em quatro sessões. Antropologia do negro, que, basicamente, era um objeto apreendido em cultos de candomblé e de umbanda, em Salvador. Antropologia do índio, antropologia do sertanejo, do candaceiro, criminalística. Antropologia do lugar, que, também, tinha algumas fotografias. Essa fotografia, embaixo, era um desenho de uma mulher que foi sequestrada por um cangaceiro e marcado no rosto. E a imagem de cima é do momento que a polícia militar encontra o bando de Lampião, mata todos eles e corta a cabeça, como fizeram também com o Antônio Conselheiro. Isso é um dos objetos que faz parte da série do museu, do bando de Lampião. Essa é a ficha catalográfica. Então, a partir desse acervo, desse museu, a gente criou uma série que tem internet aqui, né? A gente criou uma série de trabalhos. Essa é uma das fotografias que eu apresentei no arquivo público, é a fotografia do Flávio de Barros. O Flávio é um fotógrafo, um jornalista, que, como o Euclides, estava lá para cobrir a guerra. O Euclides, ele estava cobrindo a guerra para o Estadão. Depois ele vai escrever os sertões. Dessa fotografia, chama As Prisioneiras. A gente vê, no primeiro plano, as mulheres e as crianças. E, aqui no fundo, dá para ver alguns homens e em pé os soldados, né? Eu destaquei aqui, no fundo, os homens, porque, oficialmente, o relato do Exército Brasileiro é que não teve homens prisioneiros. Essa foto ao dia é a seguinte, a rendição, o fim da guerra. Esses homens que estão aqui aparecendo, eles vão ser todos degolados. Os homens, o próprio Euclides, no livro, ele relata que não teria tido sobreviventes homens, né? Essa é uma imagem, também, do momento em que a Igreja está parcialmente, aparece parcialmente. Quando chove, ela fica toda coberta, né? Isso é a parte de cima da Igreja. Essa aqui é uma dessas outras histórias que a gente já contou durante a pesquisa. Essa é uma planta que se chama Favela, Favela. O Exército Brasileiro é uma planta bem comum lá na região, nessa parte do sertão. E é por conta dessa planta que as favelas cariocas vão ter esse nome. O Exército Brasileiro faz quatro grandes expedições, quatro grandes invasões a Canudos. E na quarta invasão, é o momento que eles tomam o morro da favela, que é um ponto alto da cidade. E quando eles tomam o morro da favela, a partir do momento que eles começam a ganhar a guerra, que eles têm um controle visual de toda a região. E esses soldados, que quase todos eram ex-escravos, escravos libertos, quando eles voltam para o Rio de Janeiro, eles ficam ali onde hoje é o Porto, o Porto Maravilha, esperando receber o pagamento pelo governo, pelo Estado da República. E a República não pára esses homens, eles resolvem subir o morro, onde hoje é o Morro da Providência, e criam uma comunidade, que chama-se comunidade de Morro da Favela, por conta do Morro da Favela, onde eles voltaram a Canudos. E depois vai, a cidade vai se expandir, se não vai ser utilizado em todos os outros fatores. Então, o trabalho foi um pouco isso, foi a gente vivendo lá nessa região, e a gente começou a ter contato com essas várias histórias, com esses vários olhares, e isso se desdobrou num livro, se desdobrou numa exposição dentro do arquivo público. Eu não estou com imagens aqui da exposição no arquivo público, mas basicamente a ideia foi a gente usar o mobiliário do próprio arquivo, as coisas que já tinham ali dentro do arquivo, para apresentar o trabalho. E também como apresentar o acervo, porque a gente também utilizou o próprio acervo do Museu de Estácio Divino, esse Museu Antropológico e Etnográfico de Estácio Divino. A gente pegou os materiais do museu, que estavam abandonados, que estavam fechados, tirou ele das caixas, e para pensar como apresentar isso dentro do contexto de um ambiente de arte, e também como apresentar isso dentro do arquivo público. se vocês tiverem que perguntar coisas, acho que pode ser mais interessante a gente conversar do que eu ficar falando. sobre esse trabalho que você apresentou agora, com relação ao trabalho que você foi ver a caminho das pesquisas. Como é que foi a sua motivação para ver a caminho, e por que que você escolheu registrar para ver a fotografia? Como é que foram as escolhas que tiveram até elas? A fotografia aparece só aqui dentro da publicação. Eu vou mostrar fotos da exposição para você ter uma ideia melhor de uma coisa. essa foi uma exposição feita no Paço das Artes aqui em São Paulo, no Paço das Artes que fechou, infelizmente. Então essa é uma vista geral da exposição. ela tinha essa espécie de caixa, vitrine, no centro da sala, ao fundo umas fotografias de uns ossos, aqui uma espécie de mesa, um pallet com algumas publicações e alguns textos. E na parede ao fundo tinha alguns textos, algumas fotografias de arquivo da época da guerra, e textos atuais, fazendo um pouco um paralelo entre a destruição de Canudos, e outros processos de destruição de outras comunidades, sejam comunidades rurais, ou mesmo as favelas do Rio de Janeiro com as UPPs, o próprio Pinheirinho aqui em São Paulo, a luta do MST por terra, enfim, essa parede é um pouco essa mistura das situações. Tinha algumas coisas referentes às manifestações de 2013, e a foto, está vendo, ela entra aqui como uma coisa bem pequena, assim, como mais um elemento dentro desse... Então aqui tinha um pedaço dessa planta que é a favela, e aqui dentro da caixa tem uma imagem daquele jovem que foi acorrentado no poste do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jovem acorrentado, não o primeiro, mas o primeiro que ganhou notoriedade, e que depois isso se espalhou por várias outras cidades. Eu posso fazer pergunta também? Precisa usar o microfone? Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, sobre as pontes possíveis entre a antropologia e os seus trabalhos artísticos. Então, eu queria primeiro te perguntar, se você conhece o trabalho de um artista, Timo Kitt, dos Estados Unidos, chamado Jimmy Terman, que eu me lembrei, claro que ele tem outra proposta, não sei se vocês viram, acho que na última Bienal de São Paulo, tinha uma instalação dele, que era um museu etnográfico, era um anenceu do museu etnográfico, em que ele questionava a antropologia brasileira, inclusive. Ele colocava alguns artigos sobre massacre de povos indígenas, ele colocou foto daquele monumento do Impurra Impurra no Parque Ibirapuera, assassinos, dos bandeirantes assassinos. Eu fiquei pensando se ele seria uma referência, se você tem algum diálogo com ele, seja pessoal, seja intelectual, enfim, essa é uma pergunta. Outra pergunta, o nome daquele seu livro, Expedição Etnográfica de Ficção. Eu queria te pedir, por que você juntou Expedição Etnográfica, que teria a pretensão científica de descrever o outro, mas de ficção? Eu não sei se você conhece, tem um antropólogo chamado Clifford Gertz, que é... Eu não gosto... Eu achei que era o espírito do Gertz. E ele diz que a antropologia é uma forma de ficção. Ele diz que sempre que você tenta descrever o outro, na verdade, você está interpretando a interpretação do outro. É por isso que o paradigma dele é chamado de interpretativista. E ele tem toda uma argumentação de que a antropologia é uma construção fictícia, baseada em indícios, em vivências que alguém teve naquele lugar, mas que também, no fundo, tem estratégias retóricas e narrativas como a ficção. Então, eu ia te perguntar de que maneira você associa etnografia e ficção. E a terceira coisa, e última, eu fiquei curiosa para saber como é que você começou a fazer a pesquisa de campo. Você tem amigos antropólogos? Você leu alguma coisa em antropologia? Porque, geralmente, hoje a etnografia é usada por várias áreas, até marketing para fazer pesquisa de mercado, está fazendo etnografia na casa de pessoas para saber quem toma a decisão sobre o sabão em pó, sobre tênis e tal. Mas, de alguma maneira, as pessoas geralmente estudam, ou elas leem, ou elas se inspiram pelos antropólogos. Eu queria te perguntar se você tem alguma relação direta com os métodos antropológicos. Como é que você teve acesso? Como é que você conheceu? O Dignino é uma referência, com certeza, mas eu acho que tem várias referências. O Mataquaque é uma referência, o Ortobar, aqui no Brasil. A chegada com o Canudos foi muito atual. Eu sou de lá, então, quanto eu não consigo, ele é cearense, desde que chega a Mourinho, no centro central cearense, que é o próximo trabalho que eu vou falar, se passa, sempre chega a Mourinho. Então, eu já vinha desde sempre, desde a infância, viajando por essa região. E o Albert também, tem uma coisa de água. Sou filho de jornalista, então, também são os jornalistas que têm a ver. Também tem um processo também um pouco jornalístico, de uma forma de trabalhar. como é que você conheceu a etnografia, se você leu, se você estudou, se conhece... A minha formação é de cinema, em montagem. Eu trabalhava principalmente com documentário, com pesquisa para documentário, pesquisa em arquivos. Trabalhei também como pesquisador em bibliotecas. A etnografia não entra diretamente, mas foi um caminho. A gente está trabalhando em parceria com a Águas, que estão bem dentro do projeto da Residencia. E acho que sempre ela vai aparecendo aqui. Até por acaso, né? Até por acaso. Não sei se você responde aqui. E a palavra ficção, por favor. Ah, isso. Só consigo responder. A expedição tem um projeto do Jogá Sidólico, um artista de Salvador, diferente de Santana, que ele já faz um projeto de uma expedição pera. Foi o Ciclo Jólico há vários anos. Ele é um artista muito importante, que participou de Binal de São Paulo, Binal de Havana, Binal de Veneza. Nos anos 90, ele foi um pouco esquecido na historiografia da arte da Vé, porque ele nunca saiu de história de Santana. Ele veio até o hotel hoje lá e ele ficou lá através desse estilo importante. Então, o Jogá Sidólico, eu trabalhei juntos também, a gente fez assim para alguns viajantes juntos. Então, eu peguei essa ideia da expedição que ele já vinha utilizando. E aí, utilizando algumas formas de trabalho de a historiografia, no mesmo tempo, tudo o que a gente produziu, esses trabalhos, sejam os textos, sejam os vídeos, as fotografias, são todas coisas inventadas. Então, a gente parte de uma história real, que é a história da favela, a construção da favela no Rio de Janeiro, mas a partir disso a gente criou um texto-ficção que é uma criança, uma adolescente, no Morro da Previdência, escutando um avô, conta para ele a história dos seus estudantes do Morro da Previdência, e contando que ele voltou na América do Sul. Então, tem um fundo de um trabalho de arquivo real, a partir de um ponto real, mas, a partir disso, a gente se cria uma outra coisa, porque a gente se cria uma ficção. E se vai se completando um lacuna, porque tem muitas dessas histórias, basicamente, até uma história bem contada, bem conhecida. Mas eu tenho várias outras histórias que eu trabalho, que são histórias mais desconhecidas, e que não se tem muita informação. Então, a ficção vai entrando para compor um pouco essas vacunas de informação. Vou passar um trecho de um vídeo que eu fiz com o livro. Esse vídeo, basicamente, sou eu conversando com o Cuta, que é um artista e pintor angolano, refugiado político da Angola, que vive aqui em São Paulo já há alguns anos. e que é um artista e pintor angolano, de verdade, que é um artista e pintor angolano. A gente tem uma pergunta ali, aqui em São Paulo. A gente tem uma pergunta ali aqui no Nordeste. Eu acho bom que muitas fotografias são muito bonitas. É bom, hoje, porque eu hoje tive essa sensação de que estamos muito árbitros. Eu acho que é uma comissão enorme, assim, os corações, as mentes, as nossas relações sociais e de afeto são muito árbitros. Há uma lindez, há uma bastidão, há uma seca, há uma sede. Não estamos caquelados como essa suma que eu fotografava, mas o som dos nossos corações está assim, caquelado. É tudo o nordestino. É tudo. O nordestino é o mal. É uma referência geográfica. É um grande coisa que a gente não é um doido. Aqui é um grande coisa. Um grande coisa que a gente é um grande coisa que a gente vê no norte, é um grande coisa que a gente vê na África, é um grande coisa que a gente vê no sul. Ainda não. Estou caro em diabos. Eu não quero interromper o meu processo e minha cura, que é essa coisa de eu sinto que o Brasil comete um tratamento homeopático. Com o meu espírito, através da cultura popular, o Brasil me cura. Então são 12 viagens que eu nunca intervendo esse processo de cura, que me devolvem a biofilia. Sempre tenho aqui um raro nisso, que o Brasil me curou da necrofia, que a África e a Europa me atribuíam. A África e a Europa fizeram um necrofia. Eles estão muito necrofilizados talvez por causa dessas duas grandes guerras. E o Brasil me devolve um outro sentido, que é um sentido de vida. Eu imagino que você está bendita pelos viajantes de uma à unidade humana sobre isso. O tom está bem outro tay pra essas mudanças. já é tampar tiso não cabral, ele não viu com a boca também sim, a gente não viu cabral mas a gente usa pra fazer uma bebida chamada a gente faz um vestido bom, é isso o vídeo está no Youtube dá pra ver tudo lá, mas basicamente acho interessante a gente passar esse vídeo porque pra passar um pouco pro próximo trabalho que eu vou falar, o Kutari é um amigo um angolano refugiado que vive aqui no Brasil basicamente a conversa foi, a gente não comidou nada liguei a câmera e comecei a filmar ele ele veio no livro primeira vez que ele estava vendo o livro e a gente conversando sobre sobre o livro e sobre a vida dele porque ele veio da África pra cá enfim, enquanto as experiências dele eu vou falar de um próximo trabalho que veio na sequência do Estrego que é o campo geral o campo geral é uma pesquisa também que já vem, eu já venho fazendo há alguns anos acho que desde 2010 e 2011 que é no Ceará que é sobre a formação de campos de concentração nos circunstâncias essa é uma imagem de um dos campos de uma família esses campos eles eram essas construções que como você falou também tinham eram safados enfim em 1897 mais ou menos ali próximo da construção da formação de Canudos tem uma grande seca no Nordeste e muitas das pessoas que vão pra Canudos fugindo dessa grande seca e parte dessa população se encaminha para as grandes cidades Fortaleza, Salvador, Recife e os hornais da época chegam a relatar que mais ou menos cerca de 100 mil pessoas no termo que eles usam invasão invadem Fortaleza fugindo da seca do interior e por conta dessa é um momento histórico que Fortaleza está passando por grandes reformas urbanas transformações urbanas virando uma metrópole construção de iluminação pública de calçamento enfim e por conta dessa dita invasão o governo federal o governo do estado o governo federal a igreja e os grandes proprietários de terra da região resolvem construir dois campos em Fortaleza para abrigar essa população que estava vindo do interior então em 1915 eles constam em 1915 tem uma nova vida de seca que começa em 13 tem um livro da Rafael de Fegores que chama 15 que ela relata essa situação e em 15 eles colocam em prática a ideia que tinha surgido na seca anterior de construir locais de confinamento para manter essa população longe de Fortaleza para ela não circulasse livremente para Fortaleza houve várias questões porque aquelas pessoas incomodavam na cidade saqueavam mercados viravam moradores de rua vendidos enfim no momento que a cidade ainda não tinha favelas então em 15 se constrói dois campos em Fortaleza também se começam e surgem as frentes de trabalho que são grandes ajuntamentos de homens para fazer obras públicas homens esses que viviam dentro dos campos eles pegam uma mão de obra das pessoas que viviam nos campos para fazer assurros para fazer estradas qualquer tipo de obra pública essa é uma imagem de uma frente de trabalho bom isso essa política ela dura até 32 até o governo Getúlio nos anos 30 ela é expandida para o interior do estado se constrói mais cinco campos os campos eram construídos sempre na beira da linha do trem que é a forma como as pessoas vinham do interior para Fortaleza então é um momento que o Nordeste está passando por Vaz eu vou mostrar aqui várias coisas interessantes isso aqui é um documento então eu inicialmente fiz um trabalho de pesquisa nos arquivos de Fortaleza nos arquivos da biblioteca municipal que hoje está fechada e o arquivo do estado que também está fechado está fechado supostamente para ser reformado mas nunca ficou pronta as reformas e dessa pesquisa de arquivo na biblioteca de imagem e de documentos vou partir para um trabalho de pesquisa de campo para visitar as cidades as seis cidades onde existiam os campos em busca de possíveis descendentes de sobreviventes em busca de possíveis vestígios e dos locais onde existiam os campos ver o que existia nos locais e nos locais atualmente isso aqui é um documento do governo do estado está prevendo em cima que a empresa que construiu o campo de 32 é Aldebrecht então é um pouco como essas coisas são cíclicas e como até hoje elas se repetem tipo Aldebrecht também até hoje domina todas as constituições na região e mais que custo lá aqui tem um outro mapa então é um momento histórico no Nordeste que está acontecendo o cangaço é o áudio do Banco de Lampião um pouco depois de Canudos tem o Calderão da Santa Cruz do Deserto que é uma outra comunidade muito parecida com Canudos e que também como Canudos vai ser destruída pelo Exército Brasileiro o Calderão é perto do Crato ali na Fimantária do Pernambuco tem o Pabricice enfim tem uma série de agentes que estão convivendo ali naquele mesmo período a Coluna Prestes também nesse momento então no campo geral eu fui visitando todas as cidades na Fortaleza Ipu que já é na Fimantária com Piauí que chama Rinho que é a cidade onde nasceu o Conselheiro é uma cidade onde vai existir depois o campo de concentração Cariús e no Crato que é a cidade onde vai nascer para vocês isso é no do Pompeu esqueci todas essas cidades incluindo Fortaleza não existe nenhum tipo de memória coletiva de memória popular de que isso aconteceu assim mesmo em Fortaleza é uma história um pouco um pouco lembrada tem algumas pessoas na Academia que pesquisam isso mas também a população eu fui no local onde existiu o campo de Fortaleza chegou ao Pirambu para quem conhece Fortaleza Pirambu fica ali perto da praia e é a maior favela da cidade hoje em dia quando acaba quando eles acabam seca quando eles acabam com os campos a população que vivia ali continua vivendo ali e aquilo com o passar dos anos vive uma favela e hoje não só a maior favela como é aqui tem o maior índice de mortes 10 minutos enfim aqui eu vou apresentar vou mostrar umas fotos de como isso foi apresentado no espaço positivo como eu apresentei como se virou uma exposição das cidades onde existiram os campos a única cidade que rende algum tipo de homenagem é o Sanador Pompeu que ficou no sertão central porque o Sanador Pompeu é a única cidade que se lembra disso o Sanador Pompeu é a única cidade onde tem ruína física disso existem ainda construções que estão de perto as casas os locais onde eram alojadas as pessoas e também os locais onde eram alojados os mantimentos esses locais ainda existem os cemitérios onde as pessoas foram enterradas também está lá onde supostamente as pessoas foram enterradas porque não se tem certeza que essas pessoas estão enterradas barramente essa aqui em cima é uma fotografia de uma família chegando em Fortaleza aqui embaixo é uma série de leis que surgiram também na mesma época dos campos chamam as leis de costumes de Fortaleza as primeiras leis da cidade e essas leis elas proibiam as pessoas de uma série de atividades entre elas de tomar banho nu no rio coisas assim dizia como deveria ser construída a fachada da casa dizia que quando você entrasse na casa na entrada da casa tinha que ter um espelho para quando você entrasse em casa você se olhar nesse espelho dizia a forma como você deveria se vestir quando você tivesse em público e essas normas de conduta surgem junto com a política dos campos também tem muitas coisas que não dá tempo de falar sem explicar direito então não só não só não só então é um momento também histórico que um grande contingente de nordestinos estão indo para a Amazônia trabalharam na produção de borracha e o porto de saída para a Amazônia é o porto de Fortaleza então existia além da possibilidade de você ir para o campo existia a possibilidade de você pegar um navio para a Amazônia essa ficha catagográfica do museu uma imagem do seringueiro são quadros que chamam desembarque que ali no cais do porto do Rio de Janeiro que é a chegada dos navios negreiros e o local onde os escravos eram vendidos aqui do lado aqui do lado tem um documento referente a quantidade de pessoas que vivem no campo e aqui do lado tem um portelo do Caldeiro da Santa Cruz que é essa comunidade que estava falando que foi uma comunidade que surgiu na mesma época criada por esse Roberto Zeloenço que era um filho de escravos e o Caldeiro era uma comunidade com canudos que tinha um lugar comunitário que tudo que era produzido era dividido por estruturas e que essa comunidade também foi destruída pelo exército ela foi bombardeada pelo exército brasileiro por aviões aqui hoje o campo de concentração dos fragilados esse era o termo oficial do Estado para designar esse local essa é a cabeça de um pião essa é a cabeça de um pião esse aqui eu vou falar do Museu do Estrangeiro rapidinho então aí aqui isso aqui já faz um link para um outro um outro trabalho que é essa é uma pintura do Modesto que é um pintor espanhol e aqui é o Panyanguela o Panderante esse foi um trabalho que se chama o Museu do Estrangeiro que é uma pesquisa que eu estou fazendo na Ingrid com imigrantes refugiados políticos refugiados por vários motivos aqui no Brasil que essa pintura chama A Redenção de Kahn que é aquela novisão da Bíblia então a gente vê uma mulher negra uma avó negra que supostamente casou com um branco teve uma filha branca casou com um branco teve uma filha mulata que casou com um branco teve um filho branco foi um trabalho que eu estou fazendo agora sobre processos de enriquecimento dentro da história do Brasil acho que ficou muito confuso o que eu falei acho que é isso Obrigado Obrigado pela apresentação Eu tenho duas perguntas Eu queria talvez me divulgar porque você mencionou existe uma pesquisa em arquivos uma documentação que você levanta a respeito desses eventos mas você mesmo mencionou e eu pude ver ali nas fotos que tem alguns outros quando você leva isso para o espaço positivo existem alguns outros elementos que você insere que estão ali junto com as fotos enfim e você também mencionou um pouco que essas essas histórias elas são muito fragmentadas elas são difíceis de ser de serem levantadas assim do ponto de vista que seria mais rigorosamente o histórico e aí você justamente você como você me corrija se eu estiver errado mas justamente como você é artista e não um antropólogo ou não um historiador você insere uma ficção ali dentro eu queria te pedir para talvez falar um pouco mais sobre isso falar qual que é o papel dessas ficções nesse seu trabalho que tipo de relação elas estabelecem com o que seriam com o que seriam digamos as histórias reais que você está abordando obrigado pelas falas eu achei super interessante a compreensão entre elas eu acho que a minha pergunta tem a ver com a função de pesquisa o que ela é como que ela está feita como que ela está desenvolvida para mim eu fiquei super interessado nessa frase que você usou eu acho que você usou duas vezes uma frase que era mais ou menos assim não estou nem eu estava fazendo aqui isso foi encomendado uma obra de arte para os líderes reuniram uma coletiva eles selecionaram os artistas mais importantes para desenvolver tal trabalho eu acho que aconteceu naquele trabalho para comemorar o encontro com os ingleses por 200 anos que contaram e também um outro trabalho eu esqueci qual é o outro mas esse processo de vamos dizer identificar os artistas mais importantes os artistas tem mais peso o que é esse peso como que está construído como que está criado como isso também aponta para os critérios de peso aqui no Brasil por exemplo porque se não me engano a apresentação que você trouxe mostra uma realidade bastante meteorológica em alguns aspectos também tinha outra coisa que era impressionante na sua apresentação você falou bem maníssimo que é que em termos de pesquisa em termos de criar conhecimento um dos artistas que estão longe dos coletivos são as pessoas fazendo trabalho mais interessante eu queria que você contasse um pouco sobre esse que é a conexão com a ideia que você já contou depois de um conhecimento um conhecimento ancestral que está segurado de algum jeito que está elaborado segurado engessado financeiro nesse coletivo para você esse pessoal de pesquisa eu vi que entre as duas falas tinha uma certa semelhança até no visual que vocês trouxeram tipo ambos vocês colocaram imagens do arquivo ambos vocês trouxeram imagens bom tinha uma certa semelhança outra semelhança era esse caixa de trine e eu acho que não me engano você também tinha uma imagem de uma caixa de trine mas de um outro certo tipo de um outro contexto eu queria que você contasse um pouco sobre essa ideia da caixa de trine qual é o papel que esse caixa de trine tem no seu trabalho você está remetendo um ano quase aqui mas o que que é teve uma mais uma 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 mas vamos fazer uma rodada vamos fazer mais uma música eu posso fazer uma pergunta complementada dele como cada um como cada um vê a diferença da própria atividade com a do outro que são atividades muito parecíveis por meios diferentes como cada um do artista ou pesquisador eles conseguem ver o próprio trabalho a diferença do trabalho do outro eu acho que a senhora eu acho que a senhora Eu vejo que depois, quem tiver interesse, a gente pode começar melhor, mas tem uma série de trabalhos que eu faço como o mesmo trabalho. Uma mesma pesquisa que ela vai abrindo o braço, ela vai tendo desdobramentos. E agora nesse momento eu estou com um desses desdobramentos desse trabalho, que é trabalhar dentro de uma ocupação do movimento sem teto, aqui em São Paulo. Mas que eu vejo dentro do mesmo interesse de trabalhar com questões de ingressão, trabalhar com questões de movimentos sociais, questões de luta, enfim. Eu acho que tem várias versões das histórias, então acho que o que eu estou apresentando é uma versão possível da história de Canudos, ou uma versão possível da história dos campos, ou uma possível versão da história da luta com homologias. Ou uma possível versão da história dos processos de migração historicamente e de enriquecimento. De certa forma, é um pouco de uma ideia de montar coisas, uma ideia de uma montagem cinematográfica, de montar coisas diferentes, e coletando esses pedaços, esses vestígios, seja um objeto, seja uma pedra, seja um relato oral, uma entrevista, seja uma foto, um vídeo, um documento de papel, enfim. E aí nessa construção, criar algum tipo de narrativa de entendimento, mas também acho que cada pessoa, cada pessoa que vai ver o trabalho, o espectador vai ter uma leitura um pouco diferente da outra, seja pela sua própria experiência, seja pelo caminho que ela vai fazer, se ela vai entender uma coisa ou outra, e se interfrega também a forma como ela vai entender aquilo, até porque não tem um caminho pré-determinado, tem uma forma pré-determinada de você olhar a coisa, perceber o trabalho. Então são vários caminhos e várias combinações possíveis, são várias possibilidades narrativas. Então, eu vou um pouco criando essas relações e fazendo apontamentos, assim. É que eu fiquei com a impressão, deixa eu te perguntar, que você quer, talvez eu esteja equivocado, mas quer dizer, não é só que você quer apresentar aquela história, aqueles fatos históricos, tem alguma coisa além dos simples fatos, parece que você está buscando alguma coisa além dos fatos apenas, ou não. Sim, sim. Por exemplo, acho que a gente podia, esse além seria criar algum tipo de ruído, criar alguma... criar algum tipo, que você se questione sobre aquilo também, assim, não é? Quase que você seja também um colaborador do trabalho da pesquisa, acho que eu venho trabalhando de forma também muito colaborativa, muito em parceria com vários agentes, assim. Então, de certa forma, você também pode, também tem um lugar que também não tem muita autoria, quase todas as coisas que eu tenho produzido são apropriações de imagens ou de textos, que são objetos coletados que não foram construídos. Não sei se eu te respondi, sim. Estou com dificuldade grande de falar aqui para você, mas eu estou tentando. Eu respondo então ao Alex sobre a pesquisa, que é pesquisa para mim, bem difícil de falar, mas tem, eu gosto de uma autora que chama Jim Fadrez Saga, eu acho que ela é da Índia, saiu uma entrevista dela em 2005, numa revista da USP, em que ela fala como é importante você ser afetado pela sua pesquisa, no sentido dos afetos. Eu acho que a pesquisa, tanto a minha quanto a do Ícaro, a gente tem isso de você vai sendo afetado. Você não sabe exatamente aonde você vai chegar. Eu, talvez, por estar dentro da academia, até tenho alguma hipótese que me norteia, ou eu tenho obrigações de chegar em determinado prazo que eu tenho que prestar conta. Mas, de alguma maneira, a gente se abre, eu acho, imagino que essa seja uma semelhança, que é você se abrir e você vai sendo afetado pelos seus interlocutores. E, às vezes, você muda o rumo. Não sei se você também passa por isso. Eu fui fazer o doutorado sobre esses aborigines australianos, mas eu queria estudar o Museu Branly em Paris. Quando foi inaugurado o Branly em Paris, em 2006, do lado da Torre Eiffel, é um museu para as artes dos outros não ocidentais. Bastante polêmico, porque todo o acervo de lá é um pouco de piagem colonial, das colônias francesas na África. E eu queria estudar como é que esse museu iria mostrar aquele acervo com esse passado, se ele iria historicizar o seu próprio acervo, se ele iria estetizar. Então, eu estava morando em Paris quando começava o projeto, e eu queria fazer o doutorado sobre isso. Aí, quando eu fui visitar o museu, a primeira vez, o que aconteceu? Eu vi que tinha oito instalações feitas por artistas aborigines australianos, lá no edifício. E eu fui totalmente afetada. Eu achei muito forte, eu achei muito bonito, e fiquei curiosa. Eu falei, por que que dos 200 povos representados aqui, só os arborígenes australianos foram chamados para fazerem essas instalações? Por um arquiteto super badalado, o Janouvé, que fez o projeto do Branly. Aí, eu resolvi investigar o que está acontecendo lá na Austrália, que fez com que esses artistas fossem chamados também para inauguração. Aí, se abriu um universo que eu achei bem mais interessante do que o Branly. Porque o Branly hoje já está cheio de artigos, cheio de livro. Paris é aqui do lado, não fisicamente, mas a gente em São Paulo é muito conectado, mais do que com a América Latina. E aí, eu falei, eu acho que tem um outro campo abrindo aqui, que ninguém conhece no Brasil, e que talvez seja mais inexplorado, e eu ache coisas novas. E aí, eu mudei. Então, a pesquisa, eu acho que é um pouco isso de ser aberto e de você ser afetado. Respondendo sobre como é que se constrói o peso dos artistas, você perguntou como que se resolve quem são os mais importantes. É uma conjunção de fatores. Os fatores endógenos das comunidades têm a ver com o ser respeitado. Isso tem a ver com o ser mais velho. As gerações mais velhas são sempre consideradas mais sábias e melhores artistas. Os melhores artistas, para os abrogens e hoje para os brancos também, são sempre mais velhos. E sempre gente que tinha algum papel ritual. Quem era líder cerimonial, quem sempre cantou melhor, sempre dançou bem, sempre soube contamento. Então, a arte é uma das atidões de uma pessoa sábia, vivida, experiente e respeitada na comunidade. Então, esse seria o critério, digamos, endógeno. Quer dizer, uma palavra ruim essa, mas nativa. E aí, o critério externo é a aceitação pelas instâncias de legitimação. Os curadores, críticos, só que hoje já existem 20 curadores aborígenes lá na Austrália. Que estão sendo curadoria de exposição ou que são empregados em museus. Então, você já tem aborígenes também dentro dessas instâncias de legitimação. Claro que em menor número. Então, eu acho que os dois critérios entram. O que a comunidade considera muito importante. ligado ao longo do mundo ... Ah, é tudo bem importante porque... O cara tem meio da aptidão externa. A visão das comunidades brinkuas loucinhas né. Do grupo, eles não escutam para, pelo tipo, se reforram na prática, onde se reforram em pó, elas forem produzir umług distintivo, Robert Thomas inventou um novo ritual com os quadrinhos. As cooperativas. As cooperativas vendem. Algumas já têm sede na cidade e elas já vendem diretos. Eu, por exemplo, posso ir lá e comprar. Tanto na cooperativa como também na cidade. A cooperativa fica longe, mas eles têm filiais na cidade. Não são todas, mas umas 20 já têm filiais na cidade também. Então já estão fazendo venda direta. Mas aí eles contratam, às vezes, o funcionário branco. Então o peso dos artistas é construído dentro e fora da comunidade. É uma coisa toda híbrida. Agora, eu diria que o conteúdo importa mais do que a forma. Se é que é possível separar. Eu presenciei uma cena muito maluca para nós, para o nosso olhar, em que duas pessoas chegaram na cooperativa e disseram que queremos 500 dólares por essa pintura. uma tinha uma coisinha assim que era rabiscada com o lápis no papel e outra tinha uma tela grande que ela tinha levado dias para fazer. E as duas queriam o mesmo valor. E aí o coordenador dessa cooperativa falou assim, mas como vocês querem ver coisas tão diferentes? O mesmo valor? Eu não estou entendendo. Eles disseram que é exatamente a mesma coisa. Você não está vendo? É o Dreaming do Cângulo Vermelho. É o mesmo Dreaming. Eu achei essa cena muito interessante. Então aí mostra que o valor está em um lugar que eles veem e a gente vê diferente. E aí eu me lembro a coordenadora explicando, olha, também importa o tamanho, também importa o cuidado na confecção. Essas são coisas para levar em consideração. Aí eles dizem, tudo bem, a gente sabe. Mas o que importa mesmo? No fundo é que nós dois somos donos desse Dreaming e conhecemos bem esse Dreaming. Só que ela estava com menos tempo que eu. Então... Então... Então, o que aconteceu? No final? Pagaram o mesmo preço? Pagaram o mesmo preço. Porque o princípio da cooperativa é que ela paga o que o artista quer. Depois, quando ela vende no mercado, ela passa a diferença. Mas na hora, quem define é o próprio artista. Então, sim, os dois receberam 500 dólares. Sobre aquela questão de, nos lugares em que não existe a cooperativa, eu achar que tem coisas diferentes, eu não acho que são mais interessantes. Ah, não? Não. Por quê? Eu acho que os estilos regionais também, eu acho muito interessantes. Mas é que são mais individualizados. Os estilos regionais, você encontra centenas de pessoas daquela etnia e daquela comunidade, que pintam círculos concêntricos vistos como um mapa aéreo. Eu acho todos muito interessantes. Mas são muitos numa mesma linha de pesquisa. O que eu achei interessante é que se não... E aí, o centro de artes estimula, porque ele acaba criando a sua identidade. Aqui nessa região, a gente pinta desse jeito. E aí, os filhos aprendem, aí eles montam exposições e catálogos e fica sendo aquela marca daquela escola. Eles até usam esse termo, escola. Escola, pananã, movimento, blá, blá, blá. Eles usam esses termos. Se não tiver a cooperativa, às vezes surgem talentos únicos que só eles pintam daquele jeito. Como a própria Emily, só ela pinta daquele jeito. Aquela que faz as raízes de ilho e rosas. Aquela senhora do começo, uma das primeiras telas, que são manchas muito fortes, surquesa, laranja, rosa, pink, que pinta a ilha dela, só ela pinta assim. Então, eu não acho que são mais interessantes, mas acho que são mais individualizados. Não são levados por essas regrinhas, porque a cooperativa acaba determinando. Não é de uma maneira autoritária, é votado em assembleia, mas a maioria acaba resolvendo. Aqui a gente vai fazer assim. A gente gosta disso, isso tem mais a ver. Isso é mais característico da nossa região. Então, eu acho que acaba sendo um pouco direcionado. Todo mundo pinta de um certo jeito que é parecido, embora possa ser muito interessante também. Sobre a vitrine, o que apareceu em vitrine, nas minhas telas, foi a Bark Petition, a petição sobre casca de árvore, em que eles conseguiram o primeiro direito à terra, em que eles acham que foi a pintura que teve a gente ali. Foi o fato de ter pintado em volta da petição. Essa é a leitura em urnú. E por que hoje está na vitrine? Porque é uma relíquia no parlamento. Aquilo está dentro do parlamento em Camberra. Então, em frente do parlamento tem aquele mosaico, e dentro, no hall do parlamento, tem aquela petição em uma vitrine. Por isso que eu acho que eu sempre insisto, que é mercadológico, mas não é só mercadológico. E, finalmente, eu achei muito boa a sua pergunta, o que a gente vê de diferente na maneira de trabalhar e de pesquisar. E eu não sei se fiquei pensando muito rapidamente, eu acho que a forma do que eu faço é sem graça. E eu acho que isso é uma pena. Acho que falta para os antropólogos saber, dar uma cara interessante ou criativa que dialogue com o seu propósito de pesquisa. Então, eu escrevo um texto carentinha e coloco figuras e legendas. E eu vejo como ele apresenta a pesquisa dele em forma de instalação, vídeo, filtro de cor sobre a foto. É um outro jeito de apresentar. Então, eu acho que eu saio perdendo uma maneira de apresentar muito menos sensível, muito menos criativa, muito mais verbal, né? Acho que eu sou verbal, preciso de palavras, eu falo, eu escrevo e é tudo verbal. Eu acho que ele vai mais pelo que eu senti, como ele apresenta, a pesquisa dele. É muito mais por livre associação, imaginação, sensibilidade, imagem, liberdade. Mas, enfim, isso são um pouco chavões. Deixa eu tentar aprofundar um pouco mais. Mas eu li a sua tese maravilhosa. A sua percepção, a sua acessibilidade para expor para a gente o trabalho dos aborígenes. Mas talvez ele fosse fazer um lindo vídeo sem tantas palavras, tantas explicações, tantos atores. São formas diferentes de falar sobre as coisas, muito diferentes. e eu acho que a minha é muito mais verbal, racional, argumentativa. E eu não consigo, talvez, ir para essa... E o que é um problema, eu acho, para todos os antropólogos que trabalham com arte, acho que o nosso olhar... Não sei se você sente isso, Alex, não sei que formação você tem, mas a formação que eu tenho é toda das ciências sociais. E a gente não tem olhar para descrever o que está vendo, para falar sobre proporção, para sentir a diferença da poética de um artista. É difícil. Eu acho que eu estou exercitando, fazendo curso, tentando outros colegas, mas eu acho difícil essa parte. Eu acho que a gente tenta tudo racionalizar. E eu acho que, tentando ainda pensar as diferenças, eu acho que eu tenho uma preocupação de fazer conexões o tempo inteiro. Eu quero organizar o meu material de uma maneira que faça sentido com as minhas hipóteses, com a minha argumentação, para eu convencer o leitor para que ele chegue a uma conclusão que eu também cheguei, mais ou menos. Então, a ordem dos meus capítulos, o meu índice, como eu comento as imagens, eu vou costurando, tudo muito amarradinho. Talvez é um vício também de quem dá aula, né? Acho que a gente fica assim. E o que eu senti no Ícaro? O contrário. Eu não sei se eu estou errada, você me fala, não tenha a preocupação de dizer qual é a ordem que você deve ver as imagens ou qual é a relação de causalidade entre tudo aquilo que está naquela instalação. Ele acumula, coleta, sente que são coisas fortes, que são coisas interessantes, ele não verbaliza, ele não vai escrevendo textos em cada coisa. Coloquei isso aqui, porque isso... Eu acho, né? É o que eu conheci da sua obra, vendo o Sartre, ouvindo você falar hoje. Eu acho que mais você... A justaposição deve levar o espectador a um caminho próprio de reflexão. A ele mesmo fazer associações entre as coisas, tentar imaginar por que você colocou isso e não aquilo, por que isso está maior, por que isso está na vitrine, por que isso te tocou? Você não tem essa necessidade de verbalizar, eu acho, de explicitar as conexões, como eu tenho. É o que eu falo. Eu contei tudo isso, por quê? A minha hipótese sobre a arte é que é uma forma de reparação, de patacloniá-la. Talvez ele fosse colocar uma foto de aborígenes acorrentados e uma foto da Emelie no Moa. E esse é um jeito de falar de um outro jeito. Entendeu? Sem precisar explicitar as conexões. Então, eu acho que pode ser que tenha isso. Eu queria só fazer uma visão minha, mas para provocar vocês que estão juntos, vocês que estavam lá falando de vários trabalhos. Mas será que isso que você falou, que você resumiu como uma apresentação, uma ótima de texto, tem a ver com que você fala para o público e para instituições que querem informações científicas, que querem dados, pesquisa, conclusões, numéricas, e o Ica fala para instituições e um público em um formato mais estético. Com a ideia de estética de estética relacional. Então, não queria falar que isso é uma conclusão minha, mas queria só provocar vocês para ver como se pode levar. Porque são dois trabalhos semelhantes que usam táticas semelhantes de pesquisa e tudo mais, mas que tem uma apresentação tão diferente e para públicos são diferentes. Então, é interessante ver isso. Por que um opta por algo que é mais claro, organizado, pontuando isso, eu cheguei nisso, depois eu fui para aquilo, e o outro mostra como um fluxo de consciência montado para mostrar como tudo isso e ela está buscando despertar uma reação das pessoas sobre essa história que eles esconderem. e aí, então, pode começar. Tem uma diferença também bem forte que você fala muito bem e eu estou aqui com a primeira de falar. Acho que, esperando o que o Alex falou da caixa de vitrine, eu acho que, pegando um pouco do que você falou, aquela caixa, enfim, ela se configura como um pouco, normalmente, você coloca na caixa exatamente isso, um documento histórico, uma coisa que tem um valor importante, uma coisa... Ali, nesse caso específico daquela caixa, o que eu coloquei foi os restos. Todas as coisas que não foram apresentadas, que não foram utilizadas, que não tiveram um objeto na parede, ou não tiveram uma obra, vamos dizer assim, eu terminei a montagem que ficou espalhada que ele entrou naquela caixa de uma forma um pouco aleatória, quase, tipo, de... esses objetos que não têm exatamente, não têm um valor, mas eles estão naquela vitrine ali, como se eles estivessem. Acho interessante, também pegando um pouco o que você falou, que eu acho que aqui no canto das artes visuais a gente tem uma liberdade total de ação, só posso ir à frente e para trás nessa linha histórica, posso escrever um texto, posso fazer um poema, posso fazer um vídeo, acho que... é um pouco isso, então, não tem um fim determinado, às vezes, por exemplo, como agora eu trabalho na ocupação, não tem uma obra, é só um processo de trabalho ali, de relações, de criar relações, de criar encontros, de propor ativações daquele espaço, mas que não vai se configurar em uma obra que vai ser comercializada ou que vai ser vendida, é só mesmo o processo dos encontros ali dentro, não tem esse lugar, não tem o fim, e talvez o seu trabalho tenha que ter... Quer dizer, o processo é mais importante nesse momento para você? Em alguns casos, sim, ele já trabalha essa construção desses encontros, dessas relações, desses agenciamentos entre pessoas... Quer dizer, o mundo das artes aceita... Desculpa, pelo que você está falando, eu estou pensando junto, talvez o mundo das artes aceite que o processo em si já vai, e talvez na academia eu tenha que ter um produto, mesmo que eu ache um processo bem mais interessante, eu vou ser avaliada por quantos artigos numa revista qualizar, e não se eu fiz um processo muito interessante com muitos interlocutores, muito criativo, é o meu artigo que conta, é o meu livro, é o meu prêmio, o CAPES, e aí talvez o mundo da arte, é claro que isso também conta. É o mundo da arte, tem dois, um sistema, pode existir esse lugar também, acho que. Mas é verdade. Talvez não sei. O que você achava? Bom, eu acho que tem um sistema, tem... Eu não gosto da palavra sistema, na verdade, eu acho que muito, tipo, por deseado, eu acho que muito, tipo, prelimitário, muito fechado, mas eu acho que tem, bom, um certo laboratório, né, tipo, lá tem, do campo artístico, que, tá, tem prêmio, tem, tipo, residência, tipo, sai um resultado de residência, tipo, em, sei lá, dois dias, todo mundo, todo mundo tá sabendo quem pegou aquela residência. Mas a residência pode ser um processo, pelo que ele tá falando, você não precisa ter o produto. mas é um prêmio em si também. É tipo, se alguém pegar uma grande bolsa de CAPES, todo mundo tá sabendo, né, já. Mesma coisa, se alguém pegar uma coisa do Red Bull, né, que é o espaço que a gente guarda, só de Yuri, de algum jeito, tipo, tem, sei lá, tem um sistema, tipo, tem um aparato de valor que denota de qualidade, ou denota, sei lá, o certo. o que você acha, Brigida? Eu concordo com ele. acho que eu concordo aqui com ele. Eu acho que as produções, elas falam para certos públicos, e daí as formas de percepção, elas são diferenciadas. Não só a percepção, mas as expectativas, os usos desses materiais, eu acho que o uso de uma tese, ele é muito diferente, entre aspas, assim, de um uso de uma obra de arte, de uma instalação artística, assim. Então, não sei, assim, eu acho que são naturezas bem diferentes, apesar das possibilidades também do processo. E eu acho, você falou da, assim, a arte pode ser um processo, mas também tem um tipo de resultado no final. também é, existe uma expectativa do resultado, apesar do processo ser valorizado. E pelo que você mesmo falou, eu também acho que tem um processo também muito legal na pesquisa, né, antropológica, que também é, né, caminhando junto, assim. Então, eu não percebo essa separação entre processo, produto, e em ambos, pesquisas, assim, eu acho que são, são formatos de percepção diferentes, mesmo. mas agora, eu quero, juntando tudo isso que está sendo falado, eu vou compartilhar um nó que tem me dado na cabeça, justamente pelo fato de que as coisas são muito parecidas, mas são diferentes. Eu acho que, não sei se foi na última Bienal, não sei se foi a última, ou a penúltima, que tinha aquele documentário sobre identidade judaica, vocês se lembram? os judeus do Nordeste que querem ser judeus de novo, eles descobrem que os seus tataravós foram obrigados a se converter, e aí a pessoa faz um vídeo sobre como é difícil eles serem aceitos pelos judeus as kenazis de São Paulo, como eu, eu não sou dessas, né, eu sou supercrítica, tal, mas eles não conseguem ser aceitos, as sinagogas aqui querem que eles se convertam, porque eles são negros ou eles são, eles têm nome, sei lá, João da Silva, eles não falam hebraico, e eles ficam loucos da vida, não, mas eu tenho aqui o documento, eu sou tataraneta de uma avó judia, eu tenho direito, é uma briga sobre o que é ser judeu, né, e aí é um documentário, eu fiquei muito interessada, porque eu estava na época fazendo o projeto para o memorial de imigração judaica que foi inaugurado lá no Bom Retiro, eu fiz o conceito lá, depois eu saí, porque eu briguei com o Rabinho, não, não vou falar muito disso, mas eu fiz uma parte do que está lá, e, então, eu estava interessada por esse tema de judaísmo, sendo uma antropóloga, lendo livros, eu vou na Bienal, um artista contemporâneo, estar interessado pelo mesmo tema de construção de identidade judaica e faz um vídeo documentário convencional com entrevistas, legendas, o debate sobre o que é identidade, eu falo, peraí, então, eu posso ser artista, então, se eu fizer um documentário para o memorial de imigração, eu vou passar a fronteira, eu poderia, então, estar em uma exposição de arte, além de dar aula em faculdade, ou será que ele, quando faz esse documentário tão bem fundamentado, isso não é no fim, um trabalho antropológico também, é quase científico que ele faz, toda a história desses judeus, desses cristãos novos, toda a polêmica em torno do que é identidade, do que é etnia, me deu um nó, e tinha vários trabalhos assim, tinha um outro que era um índio guarani, falando que é difícil ser índio, é difícil ser índio, e a voz, eu acho que era assim, a voz ia sumindo e a tela ia ficando escura, e eu tenho vários colegas etnólogos, ativistas, que fazem coisas para tentar chamar atenção para a questão indígena, então, eu falei, então, estamos interessados em coisas muito parecidas, então, se um antropólogo fizesse isso e jogasse no YouTube, então, ele ia estar virando, aí, exemplo, aquela exposição Panoramas do Sul, acho que há uns dois anos atrás, que eu fui ver, também tinha um vídeo nas aldeias, um projeto que é de Olinda, uma ONG que faz oficinas de vídeo com vários povos indígenas, tem um site, com os filmes, e eu uso isso para dar aula, e aí eu vi, então, aqui no Panoramas do Sul, do vídeo Brasil, super respeitado, arte contemporânea, passam os mesmos filmes que eu passo na minha aula quando eu dou antropologia, eu não estou no que isso é ruim, mas me dá um certo nó, porque se de um lado eu disse aqui somos diferentes, temos processos diferentes, eu tento encadear tudo, eu tenho que ter ancoragens teóricas o tempo inteiro, quando eu digo tal coisa, eu estou tentando usar o que eu aprendi com esse autor, ele não tem essa necessidade de explicitar as referências, você também tem referências, você citou aqui, mas você não precisa explicitar, aquele que fizer associação fez, então, se por um lado eu mesma disse aqui que são coisas diferentes, eu tenho sentido ultimamente que elas estão ficando muito próximas, e eu fico um pouco incomodada, não sei se é um ciúme territorial, né, corporativismo, ei, ei, quem fala sobre identidade sou eu, não sei, porque a gente tem umas coisas profundas, inconscientes, complicadas, mais ou menos, enfim, é isso, é só, eu e o Alex a gente ainda está trabalhando juntos nesse projeto da resíduos, a minha opinião é que essas, ou se está melhorando, finalmente, mas que essas fronteiras já está de meio, desde já faz um tempo, né, já mudou assim, só para dizer rapidamente que esses, bom, essa dificuldade, tipo, de enxergar o ponto, bom, não é uma dificuldade de enxergar o ponto de vista do outro, é a dificuldade de inserir esses pontos de objeto, juntar esses pontos de vista para criar um trabalho, o Art Schneider, tipo, que está ali, tipo, na Universidade de Oswald, ele se chama o campo em que o antropólogo, esse overlapping entre o artista, o antropólogo, um campo hermenêutico desigual, esse é o termo que ele criou, como ele se chama? O campo, oh, Arn Schneider, Arn Schneider, um super, trabalha bastante, nessa área, tipo, já publicou, tipo, três livros, sobre essas coisas, mas eu acho que essa frase que ele tem, esse campo hermenêutico, tipo, desigual, é produtivo para pensar essas diferenças, que são diferenças, mas de algum jeito, não é um jeito, mas eu acho que se for recontextualizar, aquele hermenêutico como imaginário, que é uma termo bastante discutida, nesses dias do bloco, eu acho que talvez não tenha tanta diferença, na verdade, entre o trabalho do artista e o antropólogo, se for reconfigurar aquele horizonte, como imaginário. pessoal, é, se for reconfigurar, que, por questões de organização, a gente precisa mesmo terminar agora, então, eu sei que o debate está bom, tem dois pontos ali, é que a gente vai com um curto, mas o que é que tem que se preparar para a próxima mesa, então, eu peço para continuar o debate no corredor, e para não se estrogar em contato, porque é um debate muito bom, e pode render ainda muita coisa, tá bom, eu queria agradecer a presença de todos, de todas as colaborações, a presença da Ilana e do Ica, e, obrigado pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.